Diga-me lá, conte-me tudo e não me esconda nada. Eu sou seu amigo Flávio Vale, de volta com mais uma live pelo YouTube. Aqui na Nave Mãe, a temperatura na marca de, vamos ver aqui, 27 graus, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos conversar com o Wagner Dorim, e ele vê o futuro, faz previsões. Alô, meu amigo, onde você está agora? Boa noite, pessoal, que a luz do Divino Mestre esteja junto de vocês. Estou aqui na região do Morumbi, perto do estádio, perto de Congonhas, e vendo já aqui as naves pousando em Congonhas, fora as naves estelares também que estão por aqui. Você vem de onde, Dorim? Você nasceu onde, hein? Eu nasci na Brigadeiro Luiz Antônio. Nasci no hospital ali, esqueci o nome do hospital agora. A cidade. Eu nasci na Brigadeiro, mas eu já fui para Embu das Artes, que eu tinha dois anos. Você é de São Paulo? Sou de São Paulo. Ah, muito bem. E antes do Despertar de Consciência, quais eram as tuas atividades, os trabalhos que você já teve nessa terra, para a nossa audiência te conhecer um pouco melhor? Bom, gente, tudo começou quando eu era jovem, né? Eu tinha epilepsia. E eu me batia muito para cá e para lá. E minha mãe e meu pai me levaram num terreiro, onde lá tinha os preto velho, o pai Joaquim, Maria de Angola e Reis Congo. Eles me batizaram lá. E eu ficava novinho, criancinha, ficava debaixo do terreiro. Minha mãe era mãe de santo, meu pai era pai pequeno, só que meu pai era da Federação Espírita. Minhas irmãs gostavam dos ciganos. E sempre, eu lembro muito jovem, que eu tinha um amigo, que eu conversava bastante. Eu falava, ah, vamos brincar. E eu sempre brincava com aquele outro menino. Sempre estava brincando para cá, brincando de carrinho. E eu gostava muito de brincar de caminhãozinho. Então, eu brincava com o caminhão para cá, para lá, fazia carga para cá, carga para lá. Sempre brincando no meio da terra. E lembro que a gente era uma família pobre. Então, eu tinha uma caixinha de papelão que eu carregava as coisas dentro. Puxava para cá, puxava para lá. E nisso, gente... É, Kombi. Minha mãe era feirante, realmente, se acertou. Minha mãe era feirante. Fusca. Fusca. Minha mãe era feirante. E ela fazia venda na feira. Eu lembro, mais ou menos, como criança. E, com a minha adolescência, eu comecei há 12, 13 anos, mais ou menos. 12, 13 anos. Minhas irmãs já faziam dança cigana. E eu comecei a gostar também da dança cigana. E comecei a ver minhas irmãs dançar. Sempre brincava com aquele jogo de baralho. Para cá, jogo para lá. E não entendia nada. O meu despertar mesmo foi... Com meus 18, 20 anos, eu faltava muito, gente, no emprego. Eu ia, começava. Eu comecei... Muito jovem, cuidando de carro, em frente ao restaurante, limpando banheiro. Fui trabalhar de... Fui trabalhar com mim, ajudante de garçom. Eu trabalhei muitos anos em restaurante, resumindo, bem rápido. E nisso tudo, sempre eu tinha aviso. Oh, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Sempre eu tinha... Meu amigo que conversava comigo. E com o tempo, eu fui conhecer que esse amigo era o meu anjo da guarda. Era o meu guardião. Era o meu mentor espiritual. Porque eu sempre via vários espíritos. Eu entrava, por exemplo, no metrô. Eu via o metrô cheio. E o metrô estava vazio. Porque eu via tanto encarnado quanto desencarnado. Aos meus 25 anos, a mãe dos meus filhos, ela foi numa casa kardecista e falou para mim... Vamos entrar aqui. Eu falei, não vou entrar. Ela vinha com uma garrafinha de água. E falava, oh, você vai tomar essa água todo dia. Você vai tomar essa água direto. Eu falei, tá bom. Vou tomar. Comecei a tomar, mas eu não queria entrar. Gente, eu juro para vocês. Na época do Collor, eu fiz ressonância magnética aqui no Albert Einstein. Eu fiz todos os exames e não dava nada. Eu não tinha nada. E nisso, eu comecei a entrar, a ter vontade de ir na casa espírita. Então, eu passava na sexta-feira no médico, no sábado a palestra, e segunda-feira a desobsessão. E isso foi uns seis meses. E eu nunca mais, desde essa época, nunca mais senti nada. Aí, o médico, Dr. Lee, Dr. Joseph, me falou, você tem distúrbio espiritual. E nisso, gente, eu comecei a trabalhar na casa. Eu comecei a trabalhar na recepção. Minto, eu comecei no coral, cantando no coral. Depois eu fui trabalhar na recepção. Depois eu fui trabalhar no DEPOI, Departamento de Orientação Espiritual. Aí comecei a trabalhar na segunda-feira na desobsessão. Quatro anos na desobsessão. E, gente, eu começava a ver como era tudo aquilo, né? Porque a gente vê uma casa espírita, nunca imagina que você vai ver coisas bonitas e coisas feias. Hoje eu já estou acostumado já a ver espírito, a ver... Por exemplo, eu via, gente, nuvens lá passando. Eu via aqueles seres prateados. E eu falava, o que é isso? Esses seres prateados. E eu, para mim, é espírito. Quando eu conheci a Karen, e eu não acreditava em ET, não, gente. Não acreditava em nave. A Karen, que eu falo, é a Karen Rodrigues, que esteve aqui no Flávio. Um abraço, meu amorzão. E... Eu falava para ela, ó, vi seres prateados. Ela falou, aqueles seres prateados que você está vendo são extraterrestres. Eu via nuvem demais, gente. Para mim, era nuvem, tudo. E era nave. Eu vejo nave desde quando me conheço por gente. Para mim, tudo isso era espírito, era nuvem mesmo. Não estava nem aí com isso, gente. Não ligava. Ó, espírito falar comigo foi normal, até hoje. Para mim, é muito tranquilo isso. Muito tranquilo mesmo. Mas o meu verdadeiro contato mesmo foi quando eu me separei. Eu me separei. E depois de 15 anos, 15, 14, não lembro agora, 15, 10, 12 anos, eu conheci a Karen. Pelos meus filhos, é uns 15 anos. O Fabinho está com 21, 21, 9. Há uns 12, 13 anos atrás. 13, 15, é mais ou menos isso. 13, 15 anos, mais ou menos. Não vou ter uma data certa. Eu conheci a Karen e eu comecei a querer ficar com a Karen. Eu vi ela no primeiro dia e falei, a gente se conheceu primeiro na Rádio Mundial. E lá, ela fica para o lado dela, eu fiquei para o meu. Depois de sete meses, nos reencontramos. Por acaso, eu fui dançar no evento dela. Chegando no evento dela, eu falei, vou ficar com essa loira. A Karen estava demais, gente. Uma loira linda, linda até hoje. E eu falei, vou ficar com essa mulher. Quando a gente ficou no primeiro dia, eu fui para casa. Eu falei, não acredito que eu fiquei com essa mulher. Olhei assim para a minha casa, como se estivesse aqui nessa janela que está aqui. Olhei assim, tinha um cabeçudo olhando para mim. Tinha um outro ser olhando para mim. Eu falei com a Karen, falando no telefone. Olha, amor, tem um ser aqui. Aí eu peguei e fui tirar a foto. Fui tirar a foto, mandar para ela, não aparecia nada. Aí eu falei, não está aparecendo nada. Eu falei, eu nunca vi espírito desse jeito. Naquele dia, eu não sabia que era extraterrestre. Ela falou, são seres que trabalham comigo. O Ilka, na época. O Ilka. E aí, é ela mesmo, amor da minha vida. Ela pegou e... Ai, me emociono até de ver ela, assim. E ela pegou e falou assim, eles foram aí para ver quem é você. Para ver se eu posso me envolver com você. Eu falei, estou aprovado? Ela não falou nada. Gente, eu não minto para vocês. Mas, com 15 dias, nós estávamos morando juntos. Morando juntos. Já eu trouxe ela para Embu das Artes. Ela teve uma briga com a mãe. Ai, o que eu vou fazer, Adorinha? Eu falei, você vai morar comigo. Eu não conhecia ela, gente. A gente tinha se visto assim. Mas isso existe realmente, o encontro de alma e alma gêmea, viu, gente? E a gente pegou e se reencontrou. E nisso tudo, eu começava a dormir com a cara. Gente, vocês não sabem como é dormir com uma mulher. Que você olha para o lado dela e vê um homem. Por quê? Tinha um bendito de um comandante lá, sei lá quem era, que parecia do lado dela. Eu olhava assim e falava, não, estou dormindo com um homem. Ai, eu comecei a falar assim, olha, é melhor você ir embora daí, que eu estou casado com ela, estou morando com ela. Gente, não tinha nem um mês morando junto. Ai, estou lá dormindo, tranquilo, gente. Juro para vocês, entre duas horas da manhã, vinha dois felinos com armaduras, com tudo, e falava assim para mim, ó, fala com ela aí. Ai, eu acordava, amor, tem dois felinos aqui. Para mim estava tão normal, gente. Eu estava meio dormindo. Ai, eles começaram a falar, ó, fala para elas que um amigo dela não está bem. Fala para ela para não fazer tal coisa. Fala para ela que vai acontecer aquilo. Um chamava Oroque e o outro Oron. E aí eu falei, ah, está bom, está tudo certo. Gente, eu tinha uma rede de loja de celular na época. Eu tinha uma rede de loja de celular. E... Aí eu comecei do lado da minha loja, reparti em dois. E aí eu chamei a Karen, chamei a Karen e falei, olha, tem um amigo seu aqui na frente, e não era, gente, que o amigo dela foi lá para procurar ela, que estava ruim. Ele estava, não estava bem no momento. E aí ela começou a atender ele na época com a mesa, que começou a fazer o reiki. E nisso tudo, gente, começou essa estonta noite, esses extraterrestres estavam lá, passando informação para toda noite. Eu falei, meu, vocês não vão deixar eu dormir mais? Aí eu falei, quer saber? Eu vou aprender a primeira mesa da Karen. Aí eu fui lá, aprendi a primeira mesa da Karen. Aí eu fiz curso de cristal, fiz curso de reiki, fiz curso de discurso daquilo. Gente, eu falo para vocês que realmente existe o chamado. E quando você é chamado à sua missão de vida, gente, eu fiz assim, eu peguei a chave e falei para o meu técnico, está aqui, eu avisei todos os clientes que eu iria fechar a loja, e falei para eles, pode me retirar o seu celular, quem não tirou, e dei tudo que tinha dentro da loja para o técnico, as vitrine, tudo, falei, é seu, pode ficar com ela. E fui ser terapeuta. Fui nessa missão de vida, ser terapeuta. E nisso, gente, o mais louco que foi, gente, é que a Karen estava fazendo uma mesa e eu se esmei de comprar um cachimbo. Ah, falei, amor, eu vou comprar um cachimbo. Eu não fumo, gente. Não fumo de jeito nenhum. E aí, naquela hora, eu falei assim, eu vou pitar esse cachimbo. Vou pitar esse cachimbo. E comecei a pintar esse cachimbo. Não é, gente, que aquele ser que estava do meu lado, que sempre me apoiava dando um cair, veio o Preto Véio, pai Joaquim de Angola, e se apresentou para ela. Foi uma coisa, assim, muito maravilhosa. E aí, depois, ela estava fazendo um outro negócio de proteção. Veio o seu Tranca Rua das Almas. E o engraçado, gente, é que o seu Tranca Rua, na época, ele falava para a Karen, Deus te abençoe. Eu estou aqui, junto com o Arcanjo Miguel. Mas foi uma coisa, sim, gente, Porque, normalmente, a gente tem uma visão de Exu diferente. Eu, por exemplo, minha mãe era mãe de santo. Então, eu vi a minha mãe fazendo uma vez por semana, uma vez cada 15 dias, trabalhava com a linha de Exu. Tudo era separado. E, de repente, eu vejo um Exu falando, vai com Deus, que Arcanjo Miguel te proteja. Ele falava, não posso falar palavrão, senão Arcanjo Miguel briga comigo. E hoje, gente, ele é o amor da minha vida. Ele está sempre comigo, me protegendo, sempre conversando comigo. E aí, nisso tudo, gente, eu comecei a desenvolver muito mais as terapias. Eu já lia baralho desde jovem. Eu sou professor de dança cigana com espada e adaga. Tanto que, hoje, eu trabalho com espadas, trabalho com adaga, trabalho com punhal para fazer o exorcismo na vida da pessoa, porque existem realmente coisas ruins. porque eu e a Karen ficamos separados nove meses. O Flávio sabe disso. Nove meses? Ele é amigo da Karen há muito tempo. Ele é amigo da Karen há muito tempo. De lembro. Uma amarração para mim, gente. Uma magia que eu separei da Karen. Separei da Karen. E a Karen... Gente, só que é assim, quando... Dá para você saber que é magia. Eu não conseguia tirar a Karen. Um mês, eu não podia ver ela. Mas, depois que passou o mês, eu tinha que falar com ela toda noite, gente. Mesmo eu estando com outra pessoa, eu falava assim, nossa... E aí, gente, eu não conseguia nem olhar para outra pessoa, de jeito nenhum. Nisso, eu comecei a ficar com a Karen e não queria saber da outra pessoa. E a Karen ficou a mesa dos acturianos e mais uma amiga dela, a Fátima Moura, um abraço. O Sr. Jorge, um pai de santo que eu conheço até hoje, meu amigo. Até hoje, se eu passar qualquer dificuldade, eu estava muito ruim essa semana. Foi ele que me ajudou também, gente. Estava muito ruim de saúde. Botei muito ruim. Até eu achei que não ia conseguir fazer essa live junto com o Flávio. Na segunda-feira, minha esposa fez. E ela me chamou e eu tinha tomado cinco remédios, gente. Estava grogue totalmente. E de tanto remédio que eu estava tomando. Um enjoo, gente. Uma dor de cabeça. Uma coisa incrível. Parecia, gente, que os outros pegam o meu cabelo e puxavam assim. Então, aquele nervoso e uma... Não conseguia. E não saía do banheiro também. É uma dor de garganta. Enjoo, tudo. Gente, foi feito todos os exames. Eu não tinha nada. Eu fiz todos os exames. Passei em três médicos diferentes. E falo para vocês o quê? Voltando lá para a Karen. Nisso de magia, gente, a Karen pegou e fez a mesa, o Sr. Jorge, tudo. Saiu a magia. O que eu fiz? Eu fui estudar a magia cigana. Hoje eu sou um sacerdote cigano. Sou mago cigano. Sou mago dos quatro elementos. Trabalho com a energia de xamanismo também, para a quebra de magia. Trabalho com a energia dos grãos, das ervas. Trabalho com ervas? Trabalho. Trabalho com cristais? Trabalho. Mas eu trabalho contra o quê? Eu trabalho contra pessoas que querem atrapalhar a vida dos outros. Que querem, por exemplo, trazer as pessoas para elas através de amarrações, através dessas coisas. Eu sou contra isso. Eu trabalho contra tirar isso aí, abrir a energia positiva da pessoa e desmistificar muita gente aí que tenta enganar você. Falando, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro. Não, gente. Eu tenho uma história de vida e por isso eu me tornei quem eu sou hoje. Eu tenho a mulher que estou do meu lado e eu estou aqui nesse programa maravilhoso, com essa audiência maravilhosa. Por quê? Porque o Flávio, além de tudo, é amigo da família há muitos anos. Então, ele conheceu a Karen muito antes de mim e sabe bem a história aí, o que eu passei, gente. E hoje eu falo para vocês. Foi muito engraçado, gente. Ela me ligou... Ah, vou ter durado agora, Flávio. Ela me ligou... Escuta essa. Eu estava trabalhando na Paulista e eu fazia também... Na época, eu estava lá nas alturas. Eu fazia quatro programas de rádio, três de TV. Estava lá, daquele jeito que todo mundo queria. Estava no hype. Estava naquela época. Era Dorin Hassan, não era Wagner Dorin. Eu lembro. E aí a Karen me ligou e falou assim, ó, Wagner, eu estou ficando com um cara e esse cara, eu estou achando que... Ele tem outra. Aí eu joguei o baralho, gente. Peguei o baralho. Falei, ó, ele não tem outra. Você é outra. Aí ela falou, você pode parar com isso. Eu falei, não, é sério. Aí joguei outra vez. Joguei mais uma vez. Aí fiz o tarot também. Falei, não, você é outra. Ah, não acredito. Aí ela falou, você vai deixar eu sozinha nessa noite, você me falando isso? E nisso, gente, eu tinha deixado meu carro em Budazardes. Eu tinha... O meu espaço era no... Era no Shopping na Paulista. Esqueci o nome do Shopping agora. Shopping na Paulista. Bem perto da Consolação. Aí eu falei, pô, aí tinha uma amiga nossa, que era a Suquita, que estava passando... Estava no meu espaço. Aí ela falou, eu te deixo lá no Morumbi. Quando eu cheguei no Morumbi, a Karen falou, vamos jantar junto. Chegou lá. A gente comeu uma pizza, tomamos um vinho. Aí ela falou para mim, você vai ficar comigo essa noite, porque eu não posso ser a outra. Ele vai ser o outro. Eu falei, Karen, não dá, Karen. Não dá. Não dá para a gente ficar junto. Não dá para a gente ficar junto. Não dá, não. E a gente ficava junto, cara. olha, de 15 em 15 dias, de semana em semana, a gente ficava junto. Não tinha jeito de a gente se separar. Para você ver. Gente, ela foi para a minha casa, ela falou, você vai ficar comigo. Eu vou para a sua casa também. Se você estiver com outra lá, ela vai embora, você vai ficar comigo. Gente, a gente foi para lá. Quando deu 3 horas da manhã, essa mulher, sem vergonha, ela falou para mim assim, eu vou embora agora. Eu falei, não, você não vai embora. Eu vou levar você, porque está muito tarde. Quando chegou, ela estava morando no espaço dela, aqui na Giovanni, eu falei, eu não vou mais embora. Aí eu estava ficando com a outra pessoa, liguei para ela, falei, não dá mais para ficar com você. Eu reatei com a minha ex. Sei que a mulher ficou puta comigo. E a Karen, gente, ela não acreditava em mim. Eu falei, espera aí que eu vou no emburro. Eu tinha uma Citroën, uma Citroën que berlingo, que inclusive estava escrito tudo, Wagner e Dorin, tudo. Coloquei meu Hot Valley, coloquei minha Pudo, minha York Shine, três gatos, não, dois gatos na época, que um eu já tinha deixado, e fui para a casa dela com a roupa do corpo, gente. Peguei a roupa do corpo, não, peguei as roupas que tinha em casa. Eu fechei a casa, entrei junto com ela e falei, daqui eu não saio mais. E estou até hoje, gente. E estou até hoje. Vai fazer oito anos que a gente voltou. Fora isso, a gente já tinha uma história antes, que foi nove meses separado, mas indo e voltando. E por isso, gente, que eu não paro de estudar. Hoje eu não paro de estudar coisas de magia branca, estou deixando bem claro para vocês. Não deixei de estudar terapeuta, porque hoje eu falo que é Wagner, Dorin e cigano. Eu sou cigano de alma e coração. Terapeuta, porque eu tenho muitas formações de cigano, muitas ferramentas, porque eu não atendo só pessoas que procuram ajuda de magia que está atrapalhando a vida dela, tudo isso, ver se tem alguma amarração, ver se tem alguma pessoa perturbando ela. Não, eu atendo todos os tipos de pessoas. E eu gosto sempre, com tanto aprendizado, gente, você aprende que cobrir sua cabeça quando você atende, você está protegendo a sua cabeça de alguma energia entrar. Então, sempre eu estou de chapéu, sempre eu estou de lenço. Entendeu? Eu falei para o Flávio agora, falei, Flávio, eu vou colocar cabelo. Aí o Flávio até... Porque, gente, depois dos 50, eu decidi que eu me amo muito, além de amar a minha mulher, amar meus filhos, eu fiz tatuagem. Falei, Flávio, eu fiz tatuagem, vou fazer uma outra. Estou aprendendo a tocar violão, eu ia colocar meu violão. Tudo, gente, depois dos 50. Porque eu comecei a viver agora. Eu saio com a minha mulher, a gente viaja, a gente curte. Faz tempo que a gente não vai no cinema, mas não dá tempo, mas a gente passeia num parque. Então, qual é a minha dica para vocês? Comece a namorar seu marido de novo, comece a namorar sua esposa, seu namorado, comece a viver de novo, que nem eu agora, a partir de hoje, até agora, peguei e comecei a colocar o bigodinho para cima, depois de velho, vai ficar com cara de mais novo, gente. Ah, é? Colocar o bigode. O que eu falo para vocês, o que é? É ser feliz, gente. Eu sou tão feliz na minha vida, sabe? E até peço desculpa para vocês, porque o dia que a minha mulher estava aqui, ela falou, vai, coloca aqui. E, gente, eu não estava enxergando nada, eu colocava o óculos e não enxergava, porque era bastante remédio. Inclusive, eu falo para vocês que não tomem tanto remédio, gente. Procure o médico, realmente, sabe? Procure sempre, você procure um terapeuta, mas sempre procure um médico. sempre tenha os dois atendimentos, sempre procura as duas ajudas, porque isso, recomendado em qualquer canal, é verdade. Ah, eu vou te ajudar, eu vou fazer o seu bem-estar melhor, que a gente não pode falar outra palavra. É. Então, você procura os dois, que você vai estar com o seu bem-estar, lá em cima, vai estar com esse ânion maravilhoso. Gostaria que você colocasse teu microfone mais próximo da boca, se possível. Pronto, agora, tá bom? Ficou melhor, ficou bom. Você falou que não acreditava, na época, em naves, em extraterrestres, mas você, na época, não tinha nenhum conceito religioso sobre o assunto, não. Apenas, não acreditava, mas passou a aceitar depois, porque teve contatos também com seres, não foi? Tive. Espera aí, só um minutinho. Deixa eu arrumar aqui, colocar do jeito que fica bom. É que a Karen usa de um jeito e usa de outro. Enquanto isso, vamos agradecer aqui rapidamente o Sérgio, que se tornou um membro do canal, tá ótimo. Vou só agradecer aqui o Sérgio e também a Clare, que fez um super sticker. Muito grato, pessoal, pela colaboração. Você que chegou agora, muito obrigado pela sua audiência. Já deixa o teu like aí para colaborar com o nosso programa e vamos continuar ouvindo o Wagner Dorin. Por favor, fale para nós. Você pode repetir a pergunta, por favor? Ah, é que você comentou que não acreditava nas naves, nos seres, você tinha algum conceito religioso na época ou apenas não conhecia, era uma coisa desconhecida para você, mas na sequência você teve contatos, teve interação com seres extraterrestres, além de espíritos, que era o comum para você até então. Eu, na verdade, eu não, para mim, por exemplo, assistia perdido nos espaços, assistir a Ultraman, assistia isso, para mim era, eu não tinha conhecimento, eu não posso falar assim, ah, eu não acreditava, não era, gente, eu acredito em tudo. Tanto que falaram para mim assim, ah, existe lobisomem? Gente, eu acredito em tudo. Existe isso, existe aquilo, eu acredito em tudo, eu não desacredito. Só que eu não tenho conhecimento, eu não posso falar o que eu não vi, mas nave, gente, nossa, a gente, eu e minha esposa, a gente sempre está indo para a Serra do Roncador, a nossa primeira, eu até posso contar antes da gente ir para a Serra do Roncador, a Karen, dentro do, ela sempre teve o Will lá, era um ser enorme, ele meio prateado, que sempre ficava do lado de fora da casa. e também os Rancor, que são felinos enormes que trabalham junto com a mesa dos acturianos. Os acturianos, gente, é uma nave imensa que fica, uma nave mãe dessa no começo, bem no começo, ela sempre ficou em cima do espaço galáctica da Karen. E eu falava, tem uma nave imensa aqui. E com o tempo eu fui falando para ela o jeito da nave, e ela foi me falando, é uma nave acturiana. E nisso, gente, a gente foi passar um ano novo em Ubatuba. Vamos passar em Ubatuba e a gente estava meia-noite, quase antes de meia-noite, na virada do ano, eu olhei para dentro do mar, eu vi uma nave imensa e saindo várias naves pequenas. E eu comentei com a Karen e falei, olha, olha tanto de nave pequena saindo. aí ela falou, nossa, Dorinho, aí nós fomos um dia, fomos convidados para ir numa TV, né, e lá tinha o nosso irmão, o Bonaventura. E a Karen falou, não vai falar essas coisas para ele, não vai falar essas coisas. Aí no ar, gente, você sabe como é ariano, ariano é ariano, fala mesmo. Aí eu falei para, falei, olha, é que lá em Ubatuba eu vi uma nave imensa, a nave mãe, saindo as naves pequenas. Aí ele falou, é verdade, lá tem as aparições das naves, nave mãe e as naves pequenas. E por que que eu olhava tanto para o mar, gente? Porque eu sou filho de Ogum, Choroquê, e sou filho também de Iemanjá. Iemanjá, gente, eu sempre chego lá e falo, minha mãe, eu tinha costume, gente, de tirar meus brincos e chegar na beira do mar e entregar na mão dela meus brincos. E eu morria de medo de mar, né, gente? Morria de medo, falava, minha mãe, pelo amor de Deus, não me leva. E nisso, gente, eu olhava muito para o mar. Eu comecei a ver muita nave em Ubatuba. Ubatuba realmente é um centro, assim, gente, de muitas naves. Um outro local que eu falo para vocês que tem muita nave, a gente foi para a fazenda do professor Lúcio e ele falou comigo, olha, você vai ver que vai aparecer naves aqui, vai aparecer tudo, e eu falei, vamos embora, vamos para lá. Chegamos lá, gente, deu cinco horas da tarde, a gente subiu num, 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 como que é o nome mesmo? É, num portal lá, num, num, ai, gente, esqueci, é no topo da montanha. aí, passou a estrela cadente, uma, passou duas, e nisso, chegou a noite, chegou a noite, gente, estava a Karen, estava a Liliana e Felim, mais um amigo dela, estava mais um pessoal junto com o professor Lúcio, e estava bem na frente, né, tem a parte lá de, perto de Corguinho, a Karen sabe bem o nome daquelas montanhas lá. E nisso, gente, parou, simplesmente de ventar, os gansos, você via o barulho dos gansos no lago, parou, porque ele tinha um lago enorme lá. e eu vi seres que eu estava parado, ele veio, me levou frutuando, acordado, como eu estou agora, ele me levou frutuando para cima da montanha, e chegando em cima da montanha, eu falo para vocês que tinham vários extraterrestres, vários extraterrestres, mas nisso, a Karen tomou um susto. Por quê? Eu voltei na hora, porque um ser pegou na perna dela, e era etérico, pegou na perna dela, ela começou a pular, começou a ficar com medo, tudo, tudo isso da mesma hora, gente. Aí eu falei, calma, amor, calma, 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 e ela falando com o professor Lúcio, e chegou na hora, eu olhei para a Liliana e Ferlim, gente, e junto com o amigo, tinha uma nave em cima dela, uma luz desceu em cima da Liliana e Ferlim, eu tenho fotos, tenho fotos, não da hora da nave descendo, porque eu fiquei paralisado, parado ali na hora, a nave desceu, pegou, levou a Liliana e Ferlim, e ela foi transformando, gente, foi transformando o rosto dela, foi ficando com felina, assim, um rosto de pantera, e aí, a luz desceu de novo, pegou o amigo dela também, e foi transformando o rosto dos dois, e eu também, na hora, fui pegado pela aquela luz, e comecei a ver aquela luz, só que eu não fui levado direto para a nave, eu voltei antes, mas eu falo para vocês, a Liliana e Ferlim, ela mudou de forma, e ela voltou uma outra pessoa, e aí, gente, começou o vento, começou a voltar ao normal, no outro dia, eu e a Liliana, e mais o Walter, o Walter é um amigo da gente lá, de Mato Grosso do Sul, muito amigo da gente mesmo, a doutora Regina também, e eu estou com a Liliana bem de frente à montanha, aí, quando eu olho para ela, ela parou numa pedra, parou numa pedra, eu falei, você não vai sair dele, você acredita, gente, que ela queria se teleportar, para cima da montanha? Então, tudo isso, gente, acontece ali, em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul, ainda nem cheguei na Serra do Roncador, porque a Serra do Roncador tem muito mais história, mas voltando aqui para São Paulo, gente, nós estávamos num sítio, eu e a Karen, e a Karen gosta muito de falar com a minha entidade, seu Tranca, seu Tranca Rua, e ela falava com ele, e ele começou a falar para ela da Cidade de Cristal, ele falava, olha, a Cidade de Cristal é assim, e aí, gente, ele me levou em projeção na Cidade de Cristal, na Cidade de Cristal, eu fui frutuando, que você não anda, é uma cidade imensa de cristal, aonde você entra nessa Cidade de Cristal, tem várias espécies, veja bem, vários extraterrestres, não é isso, não vamos dizer espécies, é várias variedades de extraterrestres, aonde eles estão, cada um trabalhando em seu laboratório, naquela cidade imensa, para ajudar a humanidade, que a humanidade, hoje, você vê que muitas pessoas somem, ou são retiradas, na verdade, e elas vão para lá, gente, e vão para lá, para quê? Para poder ajudar ao próximo, e essa Cidade de Cristal, até hoje, são imensos laboratórios, que estão ajudando as pessoas, hoje, você pode conversar com várias pessoas, que tem vários portais por aí, inclusive na Serra do Roncador, lá eu tive muito contato com os extraterrestres, tive muito contato com os seres, gente, que são árvores imensas, bom, mas voltando à Cidade de Cristal, essa cidade, gente, ela está ali há muito tempo, como nós, hoje, temos variedades, por exemplo, são japoneses, são chineses, são pessoas da Rússia, são várias, várias pessoas de várias nacionalidades, lá são várias extraterrestres, de várias nacionalidades, lá tem sirianos, lá tem felinos, acturianos, adromedanos, preadianos, são muitas raças, e todas unidas, gente, eles estão unidos por quê? Trabalhando na evolução do nosso DNA, trabalhando, veja bem, quantos de nós passamos na rua, você olha para a pessoa, e fala, nossa, aquela pessoa parece um extraterrestre, muitas pessoas hoje são híbridos, híbridos é uma mistura do humano, com o extraterrestre, com o extraterrestre, com o seu DNA diferente, e também, na Avenida Paulista, até estava guardando a cereja do bolo para o final, mas na Avenida Paulista, perto do MASP, ali é um portal, gente, é um portal intraterreno, inclusive você pode não acreditar, mas na Avenida Paulista, você deve ter passado por muitos intraterrenos, por muitos extraterrestres, porque é um grande portal, é um grande portal, e você pode perceber que a maioria dos vídeos que você vê são naves ali, naquela região, e temos também, na Serra do Roncador que eu presenciei, gente, são várias rochas, é que não deu para preparar um, assim, que eu vim também para, falei para o Flávio, falou, não, você vai fazer algumas previsões, algumas coisas, falei, maravilha, mas vamos falar um pouco dos intraterrenos, mas eu tenho, gente, as escritas lá na Serra do Roncador, que a gente tirou foto, das, das grutas, a gente tirou foto das cavernas, com várias escritas, fora, gente, que quando eu fui na fazenda do professor, não, fui na fazenda do Salomão, que é um senhor que tem lá, gente, você vai subindo a montanha, e quando você vê, você vê as entradas, né, as entradas, para você, não que você consiga passar, mas você sabe que ali são portais, e nisso, gente, a água brota de dentro da Serra do Roncador, que a Serra do Roncador é imensa, e eu tomei banho, gente, eu saí uma nova pessoa de lá, e eu falo para vocês, eu saí de lá, mas com a evidência melhor, saí escutando muito mais, saí com a premonição, premonição, e às vezes, eu vejo, eu olho para uma pessoa, eu vejo uma coisa que vai acontecer lá na frente, olho para um lugar, e vejo o que vai acontecer lá na frente, mas isso tudo, eu adquiri, lá na Serra do Roncador, e veio esse contato com os extraterrestres, lá, gente, você tem o aeroporto, que chama, eu esqueci o nome do aeroporto, que é em Barra do Garça, aeroporto de nave, lá nós temos muitas fotos, lá, gente, tem um radar imenso, aonde eles falam que é para captar os aviões, não é, gente, é para captar naves extraterrestres, a gente conversou ali com uma pessoa que era piloto da aeronáutica, a Karen fez uma entrevista com ele, tem no canal da TV Galáctica, tem no, aí, qualquer coisa, eu mando para o Flávio, para vocês verem a entrevista, ele pode passar uma hora para vocês aí, para vocês verem, que lá ele fala, que esse radar é para as aves que passam muito, diz que tem época do ano que é muitas aves em Mato Grosso, aí é Mato Grosso normal, tá, gente, Barra do Garça, nossa, gente, a Serra do Roncador, a gente conheceu a Dona Tereza, e uma coisa que a Dona Tereza ensinou, quando você vai subir até o dedo do Roncador, você coloca, ó, leve incenso, gente, você acende o incenso, pede licença para o guardião da mata, para você não se perder, e, gente, até hoje, em qualquer mata que eu entro, eu coloco um incenso lá, pede sua licença, e a gente subindo no dedo do Roncador, gente, você percebe que lá são barulhos diferentes, tem hora que para tudo, tem hora que são barulhos diferentes, são extraterrestres diferentes, você vê a nave, quem tem um pouco, é bem sensível, consegue sentir a nave, consegue ver a nave, você tem que fazer realmente uma vigília para as naves em Barra do Garça, gente, é muita coisa que acontece em Mato Grosso, e nave, gente, é uma coisa que, por exemplo, eu estava falando lá do sítio, um dia, ele chegou na Karen e falou para a Karen, vamos lá, vamos lá, era mais ou menos umas 10 da noite, e a gente sempre está fazendo fogueira do lado de fora, e aí a gente foi, ela não quis ir, não quis ir, eu fui, junto com um amigo, falei, tem um negócio para você ver, no outro dia, gente, eu juro para vocês, estava tudo amassado, a gente tem essas fotos, tudo que eu falo para vocês, a gente tem foto, estava tudo amassado, onde uma sonda pousou no nosso sítio, no nosso sítio, gente, uma época, a Karen, antes de me conhecer, ela viu um ser lá com cara de cachorro, quando eu fui, pela segunda vez lá, ela falou, ah, eu vi um ser assim, aí eu fui ver lá, e realmente, é um ser etérico, gente, é um ser que realmente, às vezes a gente fala, ah, não acredito nisso, não acredito naquilo, gente, tem os físicos, gente, realmente tem os seres físicos, por isso que eu falo para vocês, nós, hoje, eles estão chegando cada vez mais próximo de nós, os extraterrestres estão muito próximos de nós, eles estão chegando com tudo, e cada hora trazendo uma mensagem, e eu falo que, é que nem eu, eu atendo vocês na pirâmide de cobre, ninguém nunca falou para mim o que é, o que não é, a doutora Gilda Moura, ela chegou lá e falou para mim, ué, como é que você faz essas pirâmides aqui, você sabe a medida? Eu falei, não, veio na minha cabeça, e eu montei, coloquei uma pirâmide de orgonite em cima, fiz os pés de cobre, coloquei drusa nos pés dela, e comecei a atender as pessoas embaixo, comecei a fazer também na mesa que eu trabalho, tudo hoje, até magia mesmo, eu gosto de fazer embaixo de pirâmide de cobre, e ela falou, eu preciso ver esse rapaz, aí ela chamou a Karen, lá nos contatados, para ser avaliada, chamou, eu também, chegou no dia, a Karen, como sempre, já parou os instrumentos, ela estava funcionando, e aí eles colocam um eletrodo assim na sua cabeça, eles colocaram na minha cabeça, e eu falei, eu lembro como se fosse hoje, eu falei, menina, você quer que o reloginho vá para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo, aí eu fazia com, gente, eu tenho um poder na mente, de fazer isso, e eu fui descobrir lá, entendeu? E eu descobri lá na doutora Gil da Moura, que eu tinha esse poder, e quantas vezes, gente, lá no sítio, teve um dia que a Karen estava fazendo uma live, e eu estava muito nervoso, estava um dia que eu estava bem nervoso, muita coisa acontecendo no sítio, muita coisa, e ela falava, nossa, hoje ele está demais, e eu saí, ela estava fazendo um programa às 20 horas, eu saí, quando eu olhei, gente, tinha um clarão, e eu falei para eles, eu posso filmar vocês? eles não falaram nada, eu filmei, e nisso eu comecei a conversar com eles, e comecei a me sentir lá dentro da nave, e eu voltei para falar com a Karen, eu acabei de tirar um vídeo, fiz um vídeo de uma nave, não sei o quê, e brincando com ela, gente, a Karen falou, não, para, para, e ela estava ao vivo, isso estava ao vivo, e eu mostrei para o pessoal ao vivo, a filmagem que eu fiz da nave, passando, indo, voltando, e eu fui abduzido aquele dia, porque, o que aconteceu? Eu cheguei na doutora Juna Moura e falei, aconteceu isso e isso, e ela falou, você foi abduzido, e o mais estranho, é que eu voltei tão calmo, tão calmo, tão calmo, que a Karen falou, não, realmente ele foi abduzido, outro dia, gente, outro dia não, dois anos atrás, eu estava voltando aqui para o apartamento, e voltando para o apartamento, eu parei, estava dirigindo, daqui a pouco, eu olho, estou dentro da nave, falei, meu, eu estou dirigindo, eu falei, minha mulher vai brigar comigo, porque a Karen é ciumenta, gente, eu também sou ciumento, e eu falei, são duas e quinze, meu, ela acabou de falar comigo, eu falei que dois minutos, porque do espaço nosso aqui, dá uns cinco minutos, eu falei, daqui uns cinco minutos, estou aí, dois minutos, três, e ela, e eu falando, pessoal, eles me colocaram, na época, eu sentei numa, eu deitei numa, tipo uma, maca, e eles ficaram me olhando, eram seres, na época, meio cinzinha, esverdeado, tinha azulzinho, eles começavam, a olhar assim, ao meu redor, e aí, eu sei que falei, meu, já tem mais de quarenta minutos, uma hora que eu estou aqui, eles não falaram nada, simplesmente, eu acordei, olhando para a frente, e eu olhei no relógio, eu falei, nossa, gente, era duas e quinze ainda, eu não tinha ficado nem um minuto lá, e já fazia, parecia que eu tinha ficado mais de uma hora, aí, cheguei na cara, assustado, falei, mora, aconteceu isso, 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 falei que a doutora Gil do Amor, inclusive, o pessoal, quando eu conto a sua história, o pessoal fala para mim, nossa, essa daí é uma boa desculpa para mim, dar para a minha mulher, quando eu chegar tarde, eu falei, mas não foi desculpa, foi verdade, e há quatro anos atrás, gente, vai fazer quatro anos agora, em abril, eu quebrei três costelas, nessas três costelas, esse foi o mais incrível, foi a primeira coisa que aconteceu assim, muito incrível, a Karen estava do meu lado, eu estava levantando para ir no banheiro, com três costelas quebradas, eu fui, acordei dentro de uma banheira, acordei dentro de uma banheira líquida, banheira líquida, quando eu olho, gente, está aqui, cigano, está aqui, Inhaçã, Iemanjá, felinos, actoriano, e estava o cigano, o Vladimir, eu falei, mas, você não é cigano? Ele falou, tudo depende da frequência que você vibra, nós estamos aqui para te ajudar, nós estamos aqui para te ajudar, então, e eu falava, pô, mas, por que que eu estou aqui? Gente, eu juro para vocês, eu voltei de lá, melhor, e eu voltei, tipo, uns minutinhos depois, falei, cara, eu fui levar para uma nave assim, e tinha os extraterrestres, tinha, tinha orixá, tinha tudo lá, e eu falei, estava dentro de uma banheira, ela falou, essa banheira, esse líquido, é um líquido para te ajudar, para, nessas costelas quebradas, tudo, eu falei, nossa, que maravilha, e eu voltei, gente, foi, são várias experiências, eu vou contar aqui, o Flávio vai ficar muito tempo, é muita coisa, eu tinha que escrever, escrever isso num livro, porque tem muita coisa que eu esqueço, porque todo dia acontece alguma coisa, por exemplo, eu estava muito ruim, de ontem para hoje, a Karen fez uma mesa para mim, e eu fui lá, gente, acendi umas velas mesmo, pedindo a Deus, pedindo aos meus guias, pedindo aos orixás, que me protegesse, pedindo aos ciganos, e hoje eu estou aqui. Tá bom, hoje você está legal, vamos fazer o seguinte, já que você está bem, vamos aproveitar aqui, antes, para conferir, a nossa nave mãe, como é que está a autonomia, 788 likes, gente, falta um pouquinho para mil, vamos completar, para essa live ganhar mais força, e alcançarmos mais pessoas, o nosso tema, Wagner, Dorin, são as previsões, eu gostaria que você, a partir de agora, fizesse as previsões, o que é que vai acontecer, o que é que podemos esperar, o mundo vai continuar, vai acabar, teremos coisas boas chegando, ou não tão boas assim, o que você tem para dizer? Ai, ai, é uma saia justa, gente, a primeira coisa, é que vamos ter mudanças aí, especialmente na, no nosso comando aí, isso aí, vão trazer, nova esperança, para as pessoas, nova esperança, porque, inclusive, vão aparecer, novos equipamentos, que podem ajudar, na evolução das pessoas, vai surgir, novas coisas, que vão ajudar, no bem-estar das pessoas, vão nascer, já estão nascendo, aí vocês sabem, super crianças, mudanças, as naves, já estão sendo feitas, por aqui mesmo, como se diz, na terra mesmo, que são, veja bem, inteligências, extraterrestres, nós teremos, mudanças também, no nosso dinheiro, isso vai, são uma das coisas, que vão acontecer, a mudança no nosso dinheiro, isso já está acontecendo, já está sendo testado, outras das coisas, que nós vamos ter, algumas, eu não gosto de falar disso, porque é tão ruim, de falar de catástrofe, mas vai ter, realmente, catástrofe, né, vamos ter uma queda, a mudança, inclusive, essa mudança do dinheiro, que vai ter, novos nomes, né, Flávio, esse dinheiro, nosso já não vale, vai valer menos ainda, esse é dinheiro antigo, e o nosso, vai ser a mesma coisa, você vai pegar a nota de 200, de 100, de 50, vai ser antigo, porque eles vão mudar o dinheiro, isso já está acontecendo, já, nós vamos ter aí, muita chuva, o vento, gente, vai ser demais, já tem lugar, invadindo, a praia está invadindo já, que, na verdade, o mar está recuando totalmente, isso já, eu já previ, eu tenho, como se diz, previsões com o Flávio, junto com a Karen, de 2000, tem, ó Flávio, inclusive agora, você pode até aparecer aí, se você lembrar daquelas previsões, que a gente fez, eu não lembro se foi em 2019, por aí, 2020, por aí, você vai ver, que tudo isso, que aconteceu aqui, eu e a Karen, nós previmos, é, eu me lembro disso, então, tem lá naquelas previsões, inclusive, ficaria mais fácil para mim, se você, por exemplo, perguntasse o que você quisesse saber, quisesse falar, pode falar, perguntar o que quiser, porque é assim, eu vou recebendo, na hora, aquilo que a pessoa quer perguntar, se os seus ouvintes quiserem perguntar também, fica à vontade, lógico que eu vou saber, gente, talvez eu não seja direto totalmente, porque tem palavras que não pode falar no YouTube, e por eu ter canal também, eu sei que é muito difícil, né Flávio? É, então você comentou sobre catástrofes, vai rolar tipo, igual que tem registros de 12 mil anos atrás, em que começou do zero novamente, a população praticamente, podemos dizer assim, de 12 em 12 mil anos, parece que começa de novo, você acha que o apocalipse vai rolar então, está breve para acontecer isso? em termos de catástrofes? Veja bem, eu não vejo que vai acontecer o apocalipse, mas eu vejo que vai ser retirada muitas pessoas daqui, especialmente, essa parte que a gente fala da parte escura, essa é uma que mais vai sair, como as pessoas falam que vai ficar quem está realmente no ataque, nem quem fica na defesa e usando coisas ao contrário para chegar entre primeiro lugar, sabotando as pessoas, usando, vamos dizer, uma mediunidade, usando uma energia para prejudicar os outros, essas pessoas estão sendo retiradas, eu falo para vocês que estão sendo preparados muitos, a gente fala clones, para proteger as pessoas, então, nessa cidade que eu falo para vocês, por que não vai ter mais essa catástrofe? Esse apocalipse? Por quê? Porque hoje nós temos a proteção totalmente dos extraterrestres, nós estamos realmente sendo protegidos por eles, e eles estão preparando várias colônias onde estão sendo protegidas algumas pessoas, e não vai acabar desse jeito, ah, acabou uma parte do mundo, não, gente, não vai, eu não estou aqui para assustar vocês, pelo contrário, vai ser retirado, quem está para ser retirado, mas está retirando também aquelas pessoas que estão prejudicando os outros. Retirados, levados para onde? Como essa retirada aí? Olha, através do desencarne em massa, através do desencarne em massa, e através de algumas pessoas que são escolhidas para poder ajudar a recuperar o nosso planeta. E como você acha que isso vai acontecer? Essa retirada em massa de pessoas? Olha, já está sendo retirada, você pode ver que algumas catástrofes estão acontecendo, lógico, que no meio de muitas catástrofes são levadas muitas pessoas boas, mas algumas, mas a maioria, a maioria que eu falo para você assim, são retiradas pessoas ruins, que as pessoas nem percebem que estão sendo retiradas, entendeu? Inclusive essas pessoas que são retiradas em algumas catástrofes, eles estão sendo, gente, recolhidos para ir sim aonde? Nessa cidade interterrena, em outros planetas, porque eu falo que tem muita gente hoje que está sendo retirada para outros planetas, para começar novas formas de vidas, inclusive nova, vamos dizer, um novo lugar para ser povoado, além da nossa terra. Parece papo de louco? Gente, parece papo de louco? Mas não é. Isso são coisas que, por exemplo, ninguém me falou. O Flávio vai perguntando e eu vou recebendo aqui na hora e passando para vocês. Ah, hoje, ah, não estou acreditando no Dorinho, mas, gente, a gente espera. Por exemplo, se vocês, como eu disse para o Flávio, vê o programa que a gente fez há três anos atrás, que lá tem as coisas que aconteceram hoje. Olha, Márcia, quer saber se vai rolar tsunami no Brasil? Sim. Sim. Sim, vai acontecer sim. Vai acontecer em alguns lugares, já está acontecendo pequenos. mas vai acontecer um grande. Sabe quanto tempo? Olha, vai durar mais ou menos até quatro a cinco horas. Daqui quanto tempo? Oi? Daqui quanto tempo? E quando isso vai acontecer? Não demora nem um ano. Menos de um ano? Menos de um ano. E a Ivani quer saber de Nibiru. Vai rolar algum planeta, algum sistema se aproximando da Terra? Hercólobos, Nibiru? Ela falou bem. Ela falou bem. Realmente tem, sim, se aproximando. Eu não digo assim que é um Nibiru, mas eu digo que são planetas que estão se aproximando realmente do nosso planeta para, inclusive, alguns, até a gente tem a impressão que vai colidir, mas não vai colidir com a Terra. Ele vai passar bem rente, mas não vai colidir. Não há colisão. A Paula Juliane perguntou onde será esse terremoto no Brasil. Olha, olha, essa informação fica muito difícil da gente falar que a gente não está aqui para apavorar ninguém. Desculpa. Aí você fala ah, ele está com medo de falar. Não, não é isso, gente. Eu acho que não é uma coisa assim, sabe, de falar para as pessoas e deixar a pessoa apavorada. E não é o intuito desse programa fazer isso. Certo. O Edson quer saber se vai rolar a terceira G. Ah, tá. Se o Brasil vai ser invadido por outras nações. Já estão tentando, né? Já estão tentando, mas não estão conseguindo. Porque o Brasil não parece, mas é uma inteligência totalmente aqui. e o Brasil é muito apoiado por outras nações que são poderosas também. Mas, fora do Brasil, vai acontecer ainda. Vai acontecer sim. Vai acontecer agora, em 2024, até setembro do ano que vem. Fora do Brasil. Não aqui. aqui pode existir uma G, como que eu... É, uma G, mas entre as próprias pessoas tentando a organização daqui. porque tem muita gente organizando internamente. Tem muita gente organizando e desorganizando. E quem sofre somos nós. Tá? A Patrícia quer saber... É difícil a gente falar a palavra certa, né? Direta aqui, porque tem que ter o papel aqui, né? A Patrícia quer saber se no Rio Grande do Sul ainda vai ter mais enchentes. Sim. Vai acontecer sim. Nesse ano ainda vai acontecer... Olha, eu posso te dizer que mais de oito. Mas, veja bem. Dessas oito, vai ter uma ou duas graves. Não são coisas assim absurdas. Olha aqui, ó. A transição planetária completa tem data aproximada? A transição planetária até 2025, as pessoas já estão evoluindo bastante. Já estão... O crescimento acontecendo. Ela não vai chegar antes disso, porque as pessoas, muitas estão sendo bloqueadas, atrapalhadas. Quando eu falo que algumas pessoas são retiradas daqui, são pessoas que realmente são cabeças daqui que vão ajudar as pessoas. Tanto que você vê que hoje o terapeuta é mais aceito. Hoje as pessoas falarem sobre extraterrestre é mais aceito. Sobre fraternidade branca. Tanto que a gente fala hoje do mestre de Saint-Germain. Quantas encarnações teve o mestre Saint-Germain. Então, a transição planetária está vindo, gente, de uma forma que já está acontecendo. Mas em 2025 ela realmente vai acontecer totalmente. Dorinho, na Bíblia tem um texto que fala o seguinte, que comiam, bebiam, davam-se em casamentos. quando menos se esperou, veio o dilúvio e pegou todo mundo de surpresa e Noé entrou na arca. Você acha que vai acontecer desse modo? As pessoas serão pegas de surpresa? A nossa arca já está sendo preparada quando eu te falei da cidade de Cristal. Como é que é isso? já tem muita gente que já está afundando nesse mar, onde muitas pessoas já estão abrindo para as pessoas passarem. Quando a gente fala da transição planetária, da quinta dimensão, da sexta, da sétima, tem muitas pessoas evoluindo. Então, está sendo aberto realmente para a nossa arca. Essa arca está sendo preparada por muitas pessoas de luz aí, que estão nos ajudando nesse momento. O Joel Guimarães, quando os extraterrestres vão aparecer de verdade para o mundo? Olha, na verdade, eles estão aparecendo. Inclusive, você vê que até a U.S., não sei se pode falar esse nome, os estados, não é? Sim, pode. Lá já está escacarando, já estão mostrando para todo mundo que está aparecendo nave aqui, nave ali. Você pega hoje alguns jornais, alguma entrevista americana, já estão mostrando nave. Aqui no Brasil, eles estão mostrando devagar. Tanto que você, quando passa em Minas, lá perto do VAR, que eu não sei se pode falar agora essa palavra aí do daquele ET, do ET lá, o Chupa, em alguns, eu não sei, Flávio, está proibido falar no YouTube essa palavra sobre esse ET? Qual a palavra? Do lado de Minas, lá? Não, está de boa, pode falar. Ah, então, por exemplo, vocês vejam, a gente para, Varginha, Varginha, gente, o ET de Varginha, voltaram de novo, porque lá eles estão aparecendo agora direto, lá eles estão aparecendo direto, nós passamos agora em Governador Valadares, gente, a Karen e eu ficamos admirados, perto do Poço Catalão, Flávio, nós paramos no Poço Catalão, estava chovendo muito, mas você imagina na montanha que não tem vegetação? Lá eu tirei foto, eu coloquei vídeo até no meu Instagram, que as montanhas lá não tem vegetação, são rochas imensas, são rochas imensas, aonde ali é uma cidade intraterrena, lá você olha na cidade, é muito extraterrestre andando na rua, é que a pessoa precisa, como se diz, estar preparada para isso, estar com uma frequência diferente para ver os extraterrestres, mas eles estão se aparecendo totalmente, e os extraterrestres vão começar a aparecer totalmente entre março e abril do ano que vem, mas agora nós vamos ter uma grande aparição em novembro. Olha, nós temos mais perguntas do pessoal, a Carmen, tem coisa boa além de tragédia, tem alguma coisa boa? A Patrícia também quer saber se tem alguma notícia boa para o Brasil. Ah, lógico, a gente tem que trazer notícias boas, lógico, é que eu falei, eu não queria falar em tragédia, não é minha frase, mas coisas boas, gente, é que nós vamos conseguir essa mudança do dinheiro vai ser a favor da gente, nós vamos conseguir, como que eu posso falar, uma ferramenta que vai ajudar em tudo isso que está atrapalhando a gente desde 2020, vamos falar assim, desde 2020 começou a atrapalhar a nossa vida, e vai vir realmente aí, gente, ferramentas especiais, especiais que vão nos ajudar através da nossa mente, que você vê que a melhor ferramenta que tem hoje é o reiki, só que vai vir uma ferramenta junto com o reiki que vai nos ajudar muito a tirar pessoas que estão por aí, que não estão ficando dentro da nossa casa, porque elas estão ficando em outro lugar, não sei se pode falar também, é tanta coisa hoje que não pode falar, gente, nos hospitais, por exemplo, pessoa que está lá no hospital, elas vão conseguir você, essa pessoa ser retirada através dessas novas ferramentas que vão vir, os extraterrestres estão trazendo novas, novas tecnologias para ajudar as pessoas que eles vão, lógico, eles vão usar o humano como uma forma de transmitir para eles, para eles construírem essa ferramenta que é uma parte boa e uma das coisas que vai ser bom para todo mundo que eles vão ter um jeito de, por exemplo, a pessoa que hoje não pode andar, a pessoa hoje que não consegue, eu falo para vocês que vão ter um bem-estar para todo mundo, né, bem-estar para todo mundo com novas evoluções, não sei como pode falar, é duro, né? Dorin, somente coisas relacionadas ao experimento de 2020 que você dá uma maneirada e aquele outro lance lá da nova que eu te falei, Ah, tá bom, pode deixar, não, nem pensar nisso aí, não, pode deixar. Além disso, além disso, está tranquilo, pode se comunicar à vontade. Ah, tá bom, então. Então, gente, vai vir o bem-estar para vocês, por exemplo, a gente não vai precisar estar tomando tanta coisa, gente, que nem, eu vou falar por mim, gente, eu não estava bem, eu comecei a tomar cinco daqueles, gente, eu tomei remédio para dor de barriga, eu tomei remédio para aquilo, tanta coisa, gente, e aí a gente vai conseguir máquinas novas que vão ser criadas, que já vão dar um check-up da sua vida e realmente vai descobrir, porque tudo que você vai hoje no médico, ele fala que é virose. É, e já que você falou sobre o que pode falar e o que não pode falar, que fique registrado aqui que o canal recomenda que as pessoas procurem o seu médico, essa é a orientação da plataforma e do canal, tudo bem? Só para os especialistas aqui saberem que nós estamos dentro do esquema, tá bom? Continue. Ué, tanto, gente, que vocês veem, eu sou terapeuta, sou médio, mas eu sei minha hora que eu vou procurar um médico. Eu procurei um médico lá e fui em três médicos diferentes, fiz tanto exame, gente, tanto exame, tanto exame que realmente vai vir, essa solução para nós vai vir. Vai vir uma máquina aí, vamos dizer, que ela vai fazer um check-up da sua vida bem rápido. Essa é uma notícia boa. Por exemplo, porque eu demorei 15 dias para saber o que era, eles vão falar para a gente em 15 minutos. Olha, lembrando que essa informação que o convidado passa é uma informação que nós estamos passando para vocês de modo subjetivo espiritual, ele não está afirmando nada em relação à saúde de ninguém, tá bom? Vamos lá. Para quem entende dos termos de que pode, que não pode aqui do canal, sabe muito bem por que eu estou dizendo isso. a Nadir, o que vai acontecer com os corruptos no Brasil e no mundo? Tem previsão? Vai ter conserto esse negócio? Olha, vou falar uma grande para você, uma grande verdade para você. Vamos ter grandes xerifes aí e como se diz, essa palavra que tudo vai acabar em pizza vai acabar. Isso, gente, nós vamos ter uma reviravolta agora em fevereiro de 2024. 2024 vai mudar muita coisa aí. Nós vamos ter muita surpresa em outubro do ano que vem. Esse ano nós vamos ter uma pequena surpresa agora em novembro, tá? Vai ter alguma mudança em novembro. Mudanças em novembro. Aí vai ser a caça às bruxas vai ser a partir de fevereiro do ano que vem. Em outubro do ano que vem nós vamos estar melhor aí para respirar. Aí, Helena, onde fica esta arca que você falou? Não, a arca que eu falei, veja bem, eu falei sobre a cidade interterrena. Essa cidade interterrena que eu falei, que são pessoas retiradas para lá, são pessoas levadas para outros planetas para fazer o quê? Para fazer novos, novos, não é novos humanos que eu vou dizer para você, mas são novos, são os humanos junto com o extraterrestre, a convivência, como aqui as pessoas estão sendo preparadas, como foi perguntado para mim, se os extraterrestres iam se aparecer, eles já estão levando os humanos junto com os extraterrestres para a cidade interterrena, para os outros planetas, porque a cidade interterrena, gente, tem bastante locais aí, Serra do Roncador, nós temos olha, a maioria do lugar onde a minha esposa falou que são os discos solares, são nove discos solares, nove discos solares, que ela falou, não lembro agora de cabeça, mas são muitas cidades interterrena, porque nós temos misturado várias raças de extraterrestre nos ajudando nesse momento, inclusive, quando a gente fala assim, a gente está aqui com o Flávio, tem mil pessoas, assistindo a gente, tem 500 pessoas, mas... 1.311. 1.311. 1.311. 1.311. Ah, gente, quantos extraterrestres vocês estão enxergando atrás de mim? Quantos ciganos vocês estão enxergando atrás de mim? E quantos extraterrestres estão assistindo o programa do Flávio do Vale? Porque atrás de mim tem extraterrestres também palestrando, tem desencarnado palestrando, porque quando você dá uma palestra, que nem eu estou dando aqui, eles estão palestrando também para outros assistirem. Quantos apresentadores Flávio do Vale estão aí? Porque nós estamos em várias dimensões, nós estamos em várias variantes, nós estamos também em quantas terras, quantas terras tem Flávio do Vale? Terra 1, Terra 2, Terra 3, quantos tem Wagner? Quantos Wagner tem por aí? Eu posso estar aqui um Wagner terapeuta, mas eu posso ser um Wagner cientista no outro, eu posso ser um Wagner que seja um cozinheiro, um ajudante em outro lugar, ou eu posso estar nesse momento no Japão, entendeu? Tem várias variantes nossas, porque são várias dimensões, como falava o Matrix. 1.627 pessoas logadas conosco nesse momento, e você tem muitos espíritos aí com você agora? Tenho, tenho bastante, graças a Deus, aqui, todo mundo. Dá para saber mais ou menos quantos espíritos estão com você aí? Ah, aqui, olha, que estão dando palestra deve ter bastante, que estão assistindo a gente assim no mundo espiritual, está lotado. Eu falo para vocês, foi que nem a Karen um dia, Flávio. Ela foi dar uma palestra lá no Galáctica, e ela estava com 18 pessoas assistindo, ela falou, amor, só tem 18 pessoas assistindo, eu falei, encarnados, imagina, o desencarnado, imagina quantas naves. Eu falei, está a Orione aqui, dando curso para os extraterrestres, está você, as pessoas que estão aqui, tem vários desencarnados aqui. Flávio, a gente hoje estamos junto com eles. Hoje, por exemplo, Deus é um só, Deus é um só, as religiões todas, se Deus assim permitir, e eu hoje peço a Deus que eu esteja certo, que vai unificar todas as religiões, e eles vão perceber que Deus é um só, e não precisa ter essa briga religiosa hoje, que Deus, está todo mundo junto, gente, todo mundo quer dar luz e acredita. Chega mais perto do microfone, fala para nós, como é que é a tua interpretação de Deus? Como é que você entende? Eu entendo, Deus é o Criador, é o Pai Maior. Se eu falar no Tertarine, no Tertarine, vamos até o Criador. Se eu falar na parte espiritual, vamos falar com Oxalá, vamos falar com Zambi, vamos falar com Deus que nos criou, porque eu acredito muito na energia de Deus, eu acredito que nada acontece sem Deus permitir, eu acredito que se eu estou aqui, é porque Deus permitiu, porque eu falo para vocês, que só com a permissão de Deus eu estou aqui, e eu acho que quando as pessoas falam, ah, aquela pessoa faz mal para os outros, aquele espírito é ruim, aquela pessoa é ruim, gente, veja bem, quem é ruim é a pessoa que conduz, eu tenho, eu crio o cavalo, eu tenho o cavalo, o meu cavalo, se eu não segurar e não domar ele, e não explicar o que é o certo para ele, ou não explicar para o meu filho o que é o certo, se eu ensinar o errado, ou pedir as coisas erradas, ele vai fazer as coisas erradas, então nós hoje que somos, ah, porque o demônio é isso, porque o diabo é isso, gente, esse demônio tem dentro de nós, a gente precisa dominar, às vezes você joga uma praga numa pessoa e não percebe, às vezes você fica com raiva de uma pessoa, você fica com ódio daquela pessoa, então tudo aquilo, gente, não é coisa de Deus, gente, você tem que começar a procurar o caminho de Deus e ver o que está certo e o que está errado, de parar de julgar as pessoas, às vezes um casamento não dá certo, ah, é culpa do meu marido, é culpa disso, culpa daquilo, será que às vezes você não olha no espelho ou não pega um caderno, eu sempre falo para o meu pessoal, pega um caderninho, coloca as coisas boas que a pessoa é na sua vida e coloca as coisas ruins que ela está atrapalhando a sua vida, some na sua vida, será que alguma vez você já somou na sua vida, será que é importante você querer prejudicar as pessoas, é importante você, por exemplo, criticar uma pessoa, não, é importante você estudar, avaliar aquela pessoa e ver se realmente quem é aquela pessoa para você não estar criticando errado ou falando errado, uma crítica, gente, você precisa olhar se dentro daquela crítica não é você colocando um pouco de você lá dentro, sim, então hoje Deus, ele está ali, gente, você vê que ele não julgou ninguém, mesmo quem colocou ele na cruz, ele perdoou, ele renasceu de novo e assim é seu dia, você renasce todo dia a partir da hora que você chega pela manhã e abre a janela da sua casa, abriu por quê? Você vai ficar no escuro? Não, a sua vida está precisando da luz de Deus, que não é essa luz elétrica, é a luz de Deus, então essa luz de Deus nunca deixa você de lado, não adianta você só lembrar de Deus quando as coisas estão difíceis, você tem que ter gratidão, e a gratidão é uma coisa que eu tenho aqui por você, Flávio, de estar aqui podendo ser quem eu sou. Fico feliz. Temos muitas perguntas aqui, o balaio está cheio, vamos tentar aqui responder todo mundo, olha, Lucélia, quando nossos animais serão livres de crueldade, e a Marity também fez a mesma pergunta, eu vou ler aqui, espero que os animais parem de serem torturados, tem alguma melhora na condição da experiência dos animaizinhos? bom, gente, eu como uma pessoa que moro, eu moro no apartamento, moro no sítio e tenho espaço, no meu apartamento tem cinco cachorros, cinco cachorros, dois York, duas Lulu e um Bulldog, você imagina, gente, dentro do apartamento, no sítio, eu estou mais ou menos com umas 80 galinhas, dois cavalos, quatro cachorros, e falo para vocês, eu não vendo minhas galinhas nem para os outros falarem para mim, quero só galinha para mim, nossa, quero fazer um almoço no domingo, eu não vendo galinha para as pessoas comerem, porque eu não, gente, não consigo, e uma das coisas que eu falo para vocês, eu tenho tanto cachorro porque, gente, eu não consigo ver um cachorro e não adotar, a Karen que me proibiu agora, mas eu estou com 11 cachorros e realmente vai mudar tudo isso porque nós vamos ter agora os protetores, eles realmente estão sendo muito orientados a ajudar as pessoas, eu li uma barbaridade hoje que eles iam pegar os cachorros que estavam na rua e não lembro agora onde foi a notícia que eles iam pegar e prender os cachorros que eles iam castrar, gente, a melhor coisa que você faz hoje é levar um cachorro para castrar e vai tudo realmente essa crueldade, esse sacrifício que vocês falam aí, eu sou totalmente contra, gente, totalmente contra e tem muita gente caindo a ficha agora, não vai ter mais sacrifício, eu tenho fé em Deus e falo para vocês, agora eu vou jogar até três cartinhas aqui para ver se eu estou errado, isso vai parar até 2024, o meio do ano, sim, deu a carta positiva do homem, deu, as pessoas vão começar a enxergar quem que é e deu a carta de Anubis, a carta de Anubis, gente, para quem não conhece Anubis, Anubis, ele fica aonde, quando você desencarna, ele fica ali, naquele portal, então ele coloca de um lado o coração seu e ele pergunta, você já fez algum mal para algum animal? Você não lembra que você chutou um cachorro, que você bateu, que você não sei o quê e do outro lado ele coloca a pena da verdade, você fala para ele, nunca fiz nada, a pena da verdade está ali, gente, para mostrar o que é certo e o que é errado, então as coisas certas vão acontecer até o meio do ano, sim, vai parar essa, já está parando, viu, gente, eu tenho conversado com várias pessoas aí e elas não estão fazendo mais isso. Certo, Odorinho, mas com relação aos porquinhos e aos bois, os abatedouros, tem alguma melhora nesse tipo de situação ou continua do mesmo jeito? Flávio, está meio difícil, viu, que isso é virada de dinheiro, mas pelo que eu estava entendendo, pelo sacrifício, especialmente que o pessoal estava perguntando, vai ter mudança sim, mas entre o pessoal começar a se alimentar melhor, sem precisar estar tirando a vidinha deles, provavelmente, isso vai ser quando a gente falou agora, a transição planetária em 2025. A partir de 2025, então. Isso, na transição planetária. Certo. A Ana Cristina, o Brasil vai sair da miséria, vamos deixar de ser país de terceiro mundo? É o que eu falei, em fevereiro vai ter uma... em fevereiro não, em novembro aí, vai ter uma novidade aí para vocês. E vamos conseguir sair disso aí tudo agora em 2024, entre... até outubro do ano que vem, conseguimos sair sim, tá? vai ser muita coisa criada aí e muita mudança aí, viu, gente? Essas mudanças aí que realmente vai acontecer. Anadir Machado, quando vai chegar a cura para a humanidade? Agora, gente, é o que eu falei para vocês. Vai ter a cura para a humanidade. deixa eu ver que parte disso é meio difícil, gente, porque, olha, por exemplo, o brasileiro ele é enganado muito fácil, ele esquece muito rápido das coisas, entendeu? Isso que é o duro. Se o brasileiro não esquecesse ou o mundo não esquecesse das coisas que aconteceu, por exemplo, as pessoas falam assim, eu falo para elas, você se sabota, você não... eu não vou conseguir um namorado, vou citar assim, eu não consigo um namorado, não consigo alguém, não consegue por quê, gente? Você foi traído naquela época, você foi traído, aí você acha que todo mundo vai te trair igual, mas aquela pessoa que te traiu, ela vai continuar sendo a pessoa ruim na sua vida, só que a sua memória você começa a se sabotar, a se cobrar, e assim é a vida da humanidade, ela começa a se sabotar e se cobrar, e ela não para para perceber que a gente está evoluindo, essa evolução é para você se dar oportunidade para você e para outras pessoas, e a humanidade, ela não está se dando oportunidade e ela continua se sabotando, tendo a memória fraca. Norin, você recebe entidades, como é que é? Você tem algum tipo de conexão espiritual? É evidente, nós percebemos isso. Como que acontece essa fenomenologia com você? Eu estou aqui e estou com eles, quem olha para mim ou percebe, sabe que eu estou com eles 24 horas, só que é assim, por exemplo, a minha voz, ela muda, a minha voz, ela muda, quando é da vozinha, ela muda, quando é o caboclo, o sultão das matas, que ele vem, ele não fala a nossa língua, nossa língua, o meu ogunfo fala muito grosso, quando, agora falo para você, quando eu recebo informações dos etas terrestres, e eles vêm passar informação, eu sou só um, como falo o meu amigo, eu sou uma pessoa que recebo a informação e transmito para as pessoas, então o comandante vem aqui e fala assim, transmite para o pessoal que nós estamos chegando até 2020, em 2023 para 2024, e a gente vai estar ajudando a humanidade a mudar, por isso que muitos estão estudando coisas diferentes, pessoas que, por exemplo, começam a mexer num restaurante e de repente eles estão numa administração, estão numa faculdade, se tornando um advogado, se tornando um juiz, por quê? Porque ele está recebendo informação e mudando a humanidade, mas sendo orientado pelo guia espiritual, pelo extraterrestre, porque são canalizações, são recebendo, e se as coisas vão mudar, vão mudar sim. Agora você fala, por exemplo, olha, às vezes, gente, você olha pela testa da pessoa, a testa começa a inchar, os olhos mudam de cor, o formato do rosto, às vezes a minha mulher, por exemplo, ela vira uma felina com os olhos bem esticados. Nesse momento, você está incorporado? Tem alguém aí? Tem, eu estou com ele aqui. Quem é? Quem está aí? Olha, a minha risada é do meu guardião, seu Tranca Rua está aqui e ele está sempre junto comigo, na linha da Umbanda, seu Tranca Rua das Almas, na linha dos Ciganos da Oriente, seu Cigano Vladimir. Sempre está comigo, presente, 24 horas por dia. Graças a Deus, eu agradeço muito a Deus por ter essa oportunidade de estar dando passagem para ele e poder ajudar da melhor forma possível. Por isso que eu falo para você que eu não gosto de falar de coisas que podem deixar as pessoas encucadas, entendeu? O que eu posso dizer para vocês é que tenham fé e acreditem que nada disso que está acontecendo é para sempre. Isso vai passar. e as coisas passam a partir da hora que você deixa isso passar. Porque se você não acreditar que a sua vida vai mudar, ela não vai mudar. Se você der força para essas pessoas que tentam deixar você para baixo, diminuir, isso não importa. O que importa é você, a partir de agora, falar, eu vou fazer o meu mundo melhor e eu sou a primeira pessoa e eu vou conversar com outras pessoas para a gente fazer um mundo melhor. Porque esse mundo depende da humanidade. A humanidade, ela vai mudar a partir da hora que você deixa as novas frequências entrar. Ser cabeça fria, livre, e não criticar aquele que traz uma informação para você que essa informação traz a palavra de Deus ou traz a palavra de um extraterrestre, de um doutor Bezerra de Menezes, que traz a palavra de Chico Xavier, que traz a palavra de um acturiano, de um preadiano, de um guardião. Às vezes, a gente fala por que guardião? Porque muitos evoluem, ele passa a ser um guardião, ele passa a ser polícia feminina e polícia masculina do espaço, porque a partir da hora que você quer um crescimento na sua vida, as suas entidades, os seus guias, os seus guardiões, os extraterrestres que estão do lado, eles estão ajudando você a evoluir e você tem que querer evoluir, não querer ficar para trás sempre dos outros e achar que tudo é mais fácil, você atrapalhando a vida do próximo. Procure mudar a sua vida, procure sempre achar que nada vai ficar desse jeito, porque você é a humanidade, e a humanidade só depende de você. Os extraterrestres, eles estão aí do seu lado agora. Se você, às vezes, começa a sentir um cheiro, um zumbido, você começa a sentir um calafrio, pois eles passam entre você, pois uma entidade, ela também está sempre aí de você. muitos de vocês hoje pensam que é fácil estar do outro lado, não é não, porque eles procuram ajudar a nós da melhor forma e muitos querem demais, sabe? Acha que tudo que uma entidade tem que fazer é trazer seu amor de volta, é saber se o seu marido está traindo, se a sua namorada está traindo, se o seu namorado está traindo. não, gente, você tem que pedir para eles o seu bem-estar, ajudar a ter um emprego bom, a ter uma evolução, a conseguir ajudar o seu pai, a sua mãe, os seus avós para ter uma condição melhor, como eles tentaram deixar você ter. Comece a olhar para frente e sentir que Deus, que o cigano que está dentro de você, ele está a todo momento, esse cigano que nasce dentro de você, que traz a você um op-cha, seja bem-vindo à minha colônia, seja bem-vindo à minha vida, seja bem-vindo a qualquer lugar, você é bem-vindo em qualquer lugar, a partir da hora que você começa a respeitar o seu corpo, começa a respeitar o seu horário de dormir, começa a respeitar a sua alimentação, começa a respeitar a opinião dos outros, sempre colocando na balança o que é certo, o que é errado, o que é ruim, o que é bom, o que vale a pena nesse momento, você está ali perdendo o seu tempo falando da vida de cicrano, fulano, você tem que, nesse momento, tentar evoluir a sua mente, tentar acreditar que, nesse momento, os arquéticos que você usa, por exemplo, o menino gosta de usar esses colares, gosta de usar anéis, porque são arquéticos que representam na cabeça dele que nós estamos mais próximos quando ele usa. Realmente, a gente gosta, mas isso deixa ele mais forte, como, às vezes, você precisa ir cuidar da sua beleza por fora, cuidar do seu cabelo, cuidar da sua pele, mas só que você, às vezes, precisa cuidar da sua beleza interior. Essa beleza interior que vai fazer a humanidade mudar, vai fazer você trazer. Se ele falar, por exemplo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, mas, veja bem, você tem que falar, não, isso, ele está falando, mas, se nós usarmos a força da união, isso não vai acontecer no nosso país, isso não vai acontecer na nossa cidade, porque, a partir da hora que você estiver em várias pessoas falarem o nome de Deus, vocês estivam unidos num campo de força espiritual, onde nada vai entrar dentro da sua casa, nada vai entrar dentro da sua vida, não dê força para as coisas ao contrário, dê força para aquilo que vai te fazer o bem. Você vai colocar um campo de força espiritual, onde nada vai atingir a sua família, vai atingir a sua casa, aonde você vai falar, como que eu consigo ver um espírito, como que eu consigo ver um extraterrestre, a partir da hora que você tiver a mente livre, muitos de nós não temos a mente livre, essa mente livre que vocês pensam hoje é deixar evoluir e acreditar que aquilo, por exemplo, que ele muda a minha voz, ele muda a minha cor da minha pele, que ele muda a cor dos meus olhos, é a minha evolução e assim a sua evolução, pois todos nós somos médios. Você que fala para mim, ai, Dorin, e isso, pensa bem quantas vezes você foi atravessar a rua, alguma coisa aconteceu que você voltou para trás, quantas vezes aquele ônibus que você ia pegar, você atrasou e não pegou aquele ônibus e aconteceu alguma coisa com aquele ônibus, quantas vezes você chegou atrasada no seu trabalho, quando chegou lá, o chefe chegou muito bravo, quando você chegou já tinha passado tudo, você levou uma bronca de leve, mas os outros que estavam no horário levaram o pior, então, você é intuitivo, você, olha, eu não vou comer isso que não vai me fazer bem, minha mãe sempre ensinou para mim jantar e não tomar banho depois, ou não comer antes de tomar banho, então, eu acredito no que ela me fala, e assim, eu quero que vocês acreditem em vocês, comece a olhar para dentro de vocês e ver o sinal que a vida te dá, você que não aguenta levantar de cima da sua cama, não tem força para fazer as coisas, gente, levante, dê um pulo na hora e vá, toma um banho de folha de manga, toma um banho de cristal, toma um banho de sete ervas, toma um banho da erva que você tiver e fala, essa erva vai me limpar e pronto, não dê força mais para o que não presta. Desculpa, Flávio. Não, tudo bem, inclusive, eu tive um amigo que partiu de Garrolê. Garrolê? É. Tá. Acabou de almoçar, Garrolê e... Garrolê. Boa. É uma piadinha aqui para quebrar o clima. Você recebeu aí Exu, Cigano, recebe também extraterrestre? Não. Não, não. Como é que é? Eu recebo informação deles. Como é que é isso? Eu nunca tive, eu, Wagner, nunca tive essa experiência de falar para você, eu estou com extraterrestre. Não, eu não tive essa experiência. Eu também não posso falar das pessoas que recebem, porque a gente sempre está recebendo novas coisas, conhecendo novas coisas que estão acontecendo. Então, não tem como eu falar sobre isso. Uma coisa que eu não passei, eu só posso passar aquilo que eu passei, falar aquilo que eu passei. Mas eu recebo informação deles, sim, e aí eu transmito para minha esposa, transmito aqui na hora. O Leonan disse aqui se existe alguma ética por parte da espiritualidade que impede de divulgar os números da loto para os médiuns, número da megacena. Isso é possível? É possível, porque a gente, eu já pedi tanto e eles não passam. Por que você acha que eles não passam? não passam? Não passam. Olha, eu acho que é assim, deve ter um outro lado que deve passar, mas esse outro lado, eu não quero trabalhar com isso, não. Você já acertou em alguma coisa? Nunca, nada. A única coisa que eu acertei foi na mulher e mesmo assim é brava demais. Boa. O Paulo Ricardo, você conheceu a Chapada dos Veadeiros? Se sim, o que viu? O que sentiu? Chapada dos Veadeiros? Deixa eu lembrar, como é que é? É no Mato Grosso, não é? Como é que é? Parece que é. Eu não lembro agora. Ixi, eu tenho que perguntar para a Karen se a gente passou lá. Eu não lembro agora porque nós vimos... Olha, gente, a gente desceu... Como é que é o nome lá, gente? Agora? Poxa, onde o Nairson mora? Eu esqueci agora. Sei que nós rodamos 28 cidades em Mato Grosso. Nós fomos de avião, alugamos um carro lá, passamos esse final de ano lá, rodamos 28 cidades. Oi? Chapada dos Veadeiros fica em Goiás. Goiás? Não, não fui. Não fui. 230 quilômetros de Brasília. Não fui. Não fui. Não posso falar isso. Goiás, eu passei por lá, mas não fui na Chapada dos Veadeiros. vou agora, se Deus quiser. Agora que você falou, tem que falar com a Karen para agendar aí. A Helena, o quadro atrás de você, de quem é? E os vasos, poderia falar os nomes? Quadro? É, tem quadro aí. Aqui é da Hotmart, que a gente é faixa preta na Hotmart de curso. atrás tem um quadro de mandalas, um quadro de mandalas, um quadro dos sonhos. Aqui é Isis. Isis. Aqui é a Santa, a nossa, a Karen gosta muito agora, porque na verdade, gente, aqui é o escritório da Karen. Ah, tá bom. É o escritório da Karen. Aqui tem os Orgonites. Eu até falei para o Flávio que eu ia colocar um violão aqui, gente, para mudar um pouco, todo mundo vê o canto da Karen. Mas se vocês, uma hora, gente, eu tenho um monte de imagens, gente, eu tenho todas as Marias. Eu tenho todas as Marias, eu tenho uma imagem de cigano, eu tenho espada de exorcismo, eu tenho cajado, eu tenho o que vocês podem imaginar de imagem e para fazer exorcismo, porque a minha área é fazer exorcismo. É? Como é que você faz o exorcismo, o desencapetamento? Olha, eu atendo a pessoa online ou presencial. Se for muito grave, eu atendo presencial debaixo da pirâmide de cobre e aí cada exorcismo é usado como uma ferramenta. Tem exorcismo que a gente usa, especialmente a apometria, junto com o exorcismo de Arcanjo Miguel, aí é usado, eu uso medalhão de São Bento, eu uso cruz, eu uso espada, eu uso muita coisa, é muita ferramenta mesmo. Uso cristais. O pessoal disse que é a Nossa Senhora da Guadalupe que você tem. Isso mesmo, que a minha mulher é chilena, ela ama. O exorcismo que você faz é o mesmo da religião católica e evangélica? Aquela coisa de tirar o capeta do corpo? Ou não? É outro conceito? Não, na verdade, eu vou tirar o que está atrapalhando a vida da pessoa. Ah, é normal. Normal, você precisar fazer o exorcismo na casa da pessoa. Inclusive, gente, eu já fui em casa mal assombrada que eu jogava o sal para dentro da... A primeira coisa que eu faço é jogar o sal. você jogou o sal, aí o sal voltou para dentro. Inclusive, eu fiz um exorcismo num restaurante em Ubatuba. Quando eu cheguei no exorcismo em Ubatuba, gente, vou falar uma coisa para você, eu nunca tinha visto aquilo. Eu joguei o sal grosso no depósito, o sal grosso voltou para cima de mim, meu cabelo arrepiou na hora e eu continuei lá. Continuei fazendo o exorcismo. Deu medo. Foi o meu primeiro exorcismo que eu fiz. Fiquei com muito medo, mas depois você vai perdendo o medo. E exorcismo nas pessoas... Depende muito, viu, Flávio? Tem exorcismo que tem espíritos maléficos, tem chefe de falange. Depende, nossa, depende que às vezes a pessoa inocentemente promete uma coisa para um desses espíritos das trevas e depois você tem que ir lá conversar com eles e, olha, tem conversa que eu fico duas horas conversando com o espírito. A pessoa fica parada na minha frente e eu falo, calma aí, e vou conversando com a pessoa. Porque quando eu fui kardecista, a primeira coisa que a gente aprende lá é a telepatia. Então você conversa muito na telepatia com o espiritual e com os extraterrestres também. A pergunta dessa vez é da Neiva Maria. Ela quer a previsão do signo de virgem, gêmeos, libra e aquário. Jura? Um pacote de signos aqui, virgem, gêmeos, libra e aquário. Então, mas isso é muito demorado, Flávio, porque quando eu faço... Não, escolhe um. Vamos escolher um. O primeiro aqui, virgem. Virgem? Virgem é uma pessoa que não nasceu para receber ordem de ninguém, nasceu para ser chefe. Virgem, realmente, ele tem o dom da cura nas mãos, ele é intuitivo, ele é um bom marido, uma boa mulher, só que ela é aquele tipo de pessoa que ela trabalha com o quê? Ela trabalha tudo, tem que ter uma tabela, tem que ter tudo certinho na frente dela, ela gosta das coisas muito certas. Virgem é chorão, é nervoso, é nervoso, e lógico que você perguntou de virgem, gente, eu tenho uma enteada virginiana e tenho um filho virginiano, então, eu nem preciso muita coisa, porque é o jeito do virgem, a carta para o virgem hoje é assim, é a carta da árvore, tudo que ele planta, ele cobre. O virgem, às vezes, é muito inseguro nas coisas, tem muitas dúvidas nas coisas, mas é muito certeiro, o virgem, ele gosta das coisas certas, mas ele gosta sempre das melhores coisas, não gosta de coisa, como se for para comprar uma coisa de terceira, ele vai colocar uma coisa de segunda, mas ele vai fazer o planejamento para comprar uma coisa de primeira. O virgem, ele chora muito, ele chora muito, se cobra muito, e ele sente, ele se sente triste, porque ele quer ajudar muito mais a família. Rodorim, para não ficar uma coisa assim, nós atendemos um e não atendemos o outro, sabe? Aí a pessoa diz assim, ah, por que não falou o meu? Não tem jeito de você fazer um resumão aí, signo por signo, um pouquinho para cada um? Tem. Por favor, então, manda aí. Eu vou ter que colocar aqui na frente para mim não pular ninguém. Isso, faz um resumo aí de toda... Deixa eu pegar o celular aqui e colocar signos. Dos horóscopos. Já que você manda, você manda, deixa eu só colocar aqui no celular para mim não perder nenhum. Signos, deixa eu colocar aqui. Só para mim não esquecer de ninguém. É bem rápido, você quer? Isso, uma coisa bem dinâmica, abreviada, resumida. O básico. Tá bom. Pronto, achei aqui. Bom, signo diário, gente. O Ariano hoje, vamos lá, vou falar três coisas, três partes. Deixa eu colocar essa mesa aqui que fica mais fácil de falar. O Ariano, a energia do trabalho do Ariano. O Ariano hoje, ele tem muito amor naquilo que ele faz. Ele é uma pessoa que já dá muita chance para os outros, mas não se dá uma chance. Ela é uma pessoa que traz a energia do passado, a energia do amor para o Ariano. Ele sempre, ele não consegue ficar sozinho. Ele presta atenção muito nas coisas. Ele é difícil de confiar nas pessoas. Ele traz a energia da força. força. É chorão, tá? Ele é muito emotivo, o Ariano. Ele sempre quer ser o coitadinho, mas veja bem, esse mês que vai entrar, no mês de outubro, agora vamos fazer para o mês de outubro. Esse mês, como vai ser para o Ariano? Deixa eu pegar um outro baralho, porque esse baralho não está respondendo direito. Vamos fazer um negócio bem certo, sem... Ó, o Ariano precisa, vai ter novos estudos para ele, né? Nova mudança na vida dele. A energia do amor pode ser uma grande amizade que vai virar amor, tá? Às vezes o amor está do seu lado e você não está dando oportunidade. A energia da prosperidade, um renascimento na sua vida. Não fale os projetos seus para os outros. Touro. O touro no trabalho é a energia da prosperidade para você. Comece a olhar mais para você e pare de querer ficar sozinho, porque não adianta. Você sempre está esperto, sempre achando que nada vai dar certo na sua vida. Procure olhar para frente, pois muitas máscaras vão cair nesse mês de outubro para você do signo de touro. Tudo que você planta, você colhe. Signo de gêmeos. Gêmeos. No trabalho, algumas pedras no caminho geminiano, comece a procurar um jeito de você dormir à noite, se está dormindo muito pouco. Mude a alimentação. Comece a ver qual o tipo de religião que você quer, porque você realmente, às vezes, fica perturbado com as coisas. Mas, veja bem, às vezes as pessoas são cortadas da sua vida para surgir coisas melhores. Um novo equilíbrio agora para você no amor em outubro. Na prosperidade, os caminhos estão abertos. para você que é do signo de câncer. Câncer no trabalho, novas mensagens, novas oportunidades, papel, contrato, mas pare de falar as coisas para os outros. Na parte do amor, está passando algumas dúvidas escuras, algumas brigas aí, mas não ligue para essas brigas que estão acontecendo, pois isso vai passar. Um novo amor está surgindo. Eu vejo criança num relacionamento aí, vai vir criança aí. Vejo a sua mudança, viagens aparecendo de emprego, de mudanças de emprego também. Leonino, Leonino no trabalho, o Leonino no trabalho, a energia da renovação. Você está meio em dúvida qual trabalho você deve seguir, se você está realmente no caminho certo. Você está, você tem a chave para abrir qualquer parte. Você, às vezes, vive do passado e, às vezes, você se esconde atrás do quê? De algum dodói que você tem, de energia de amor antigo. Então, comece a olhar para dentro de você e mudar. Nessas mudanças, você vai ver que a justiça que você está pedindo vai acontecer esse mês. E também mostra a energia da criança aqui. Gravidez aí, Leonino. Virgem. Bom, virgem. Já falou. Já falei. Escorpião. Escorpião, no trabalho, olha, olhe para a sua casa interior e pare, pelo amor de Deus, de se revoltar e guardar mágoa dos outros. Que aí, e se focar no amor que você tem. Pare de ser são ciumenta e ciumento. Como que está a energia totalmente do amor? Vem casamento aí, tá? Você que acha que está sozinho, escorpião, vai surgir uma nova pessoa na sua vida, tá? E a prosperidade solte aquela energia que você tem mais se dedicando ao seu trabalho, tá? A energia de Libra. A energia do amor de Libra. Você se sente muito sozinho, Libriano. Por mais que você esteja casado, casada, você se sente sozinho. Mas Deus está mudando muita coisa na sua vida e trazendo uma nova oportunidade de emprego para você. Vejo também que você tem magias e coisas que estão atrapalhando. Muita inveja para você que é do signo de Libra, especialmente inveja do seu namoro, do seu trabalho. A sua prosperidade, você está preocupado financeiramente, mas o financeiro vai mudar até fevereiro do ano que vem. Você que é do signo de Sargitário, Sargitário no trabalho, roubo de energia. Sargitariano sempre tem roubo de energia, sempre acredita demais nas pessoas, mas você tem que ter uma coisa. Às vezes, as pessoas que se apresentam na sua vida podem aparecer que há cura na sua vida, mas pode ser um veneno, elas podem não deixar você mudar de pele, não podem deixar você sobreviver, mas você tem abundância. Então, você que é do signo de Sargitário não nasceu para receber ordem de ninguém, não nasceu para receber ordem de homem, o homem não nasceu para receber ordem de mulher. Então, na prosperidade e no relacionamento, você tem que sair de dentro da toca e dar oportunidade de surgir uma nova pessoa na sua vida. Essa nova pessoa na sua vida, você que é do signo de Sargitário e acha que nunca vai aparecer ninguém na sua vida, mas, e vai ficar sempre sozinha, não. Essa nuvem escura está passando. na sua prosperidade, o renascimento. Novo projeto aí para você que é do signo de Sargitário. Vamos ver aqui quem é depois. Calma aí. Falta quantos? Falta só três. Capricórnio. Capricórnio no trabalho. A energia da justiça, tá? Você está achando que está trabalhando demais, está sendo injustiçado dentro do seu trabalho? Isso vai mudar, tá? Já vai mudar rápido esse mês agora. No relacionamento, você está sofrendo por alguém, está sofrendo por alguém, sofrendo por alguém no passado, mas escolha o caminho certo, para de sempre voltar para a mesma pessoa, dê oportunidade de uma nova pessoa, esse roubo de energia que você, sabe? Sempre procura, sabe, tapar buraco, o sol com a peneira. Não. A pessoa certa está surgindo na sua vida. A prosperidade para você vai ser fora do Brasil, tá, Capricórnio? Aquário, a energia de trabalho. Muitas coisas da sua vida estão minguando para esse mês, mas confie em Deus. A energia do amor, nossa, como você sofre, hein, Aquariano? Você traz a energia realmente do elemento água, né? E, às vezes, isso, você plantou lá atrás, mas agora, foque na pessoa que você quer na sua vida. Comece a fazer aquele negocinho. eu quero uma pessoa assim. O seu projeto novo de prosperidade é um projeto do passado seu que vai dar certo. Vamos lá para o último signo. Peixes. A energia do trabalho. Olha, se você não se dedicar, você pode perder seu emprego, tá? Mas essa perca vai ser para surgir um emprego melhor. Eu sei que muitas máscaras caíram dentro do seu trabalho, mas foi para você ver que, realmente, nem todo mundo que parece ser seu amigo é seu amigo. Na energia do amor, foque naquilo que você quer, na energia da prosperidade e o renascimento. Então, esse emprego aqui, se você for mandar ele embora, não se preocupe, porque tem um renascimento na sua vida. Foi rapidinho, tá? Foi. Muito obrigado, Dorinho. Vamos continuar aqui com o balaio de perguntas. A Maritie Rand disse aqui, o que será que realmente vai acontecer no dia 31 de outubro deste ano? Muitos sites e canais estão falando dessa data. Olha, gente, eu, particularmente, eu não vejo acontecer nada nesse mês. Vou até embaralhar aqui. Eu vou aqui embaralhar. até dar uma perguntada aqui, mas eu não acredito em nada, não. Eu, até agora, não recebi nenhuma informação sobre isso. Dorinho? Oi? Eu sei o que vai ser dia 31 do 10. É Halloween? É o fim do mês. É o fim do mês. Tira no balaio aí. Vê se tem alguma coisa. Vejo. Vejo já. E eu acredito também no final do mês. porque todo dia 31 de outubro de todos os anos as pessoas falam que vai acontecer alguma coisa. Realmente é um portal, gente, que eu fui em... Como que é? São Tomé das Letras e na fazenda do Arsênio há 10 anos atrás e é um portal que abre entre os vivos e os mortos. Isso realmente eu vi abrir lá. E Halloween, né, gente? Halloween. E também aqui na São José, não sei do que aqui, perto de Ubatuba, é o dia do Saci, que eles tiraram o Halloween e colocaram o dia do Saci. Vai ter alguma coisa? Não. Olha, não mostra nada no baralho aqui. Mostrou as flores, a união, as festas, né, que são o Halloween. Algumas coisas vão minguar realmente. Vai ter alguma mudança? Não. Não estou enxergando nada. Não vou falar o que o baralho mostra. Nada para ser destacado para 31 de outubro. Nada para ser destacado. Nada assim que as pessoas... Na verdade, isso aí é... Algumas coisas são fake news para ganhar, sabe, gente? Like, 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 like. Ó, Marli, tem a chance de trabalhar mediunidade no astral? Muita! A primeira coisa que você faz, gente, é quando der, por exemplo, 5 horas da tarde, procure não falar palavrão, procure não comer mais carne, 15 minutos antes de dormir, o que você vai fazer? Você vai deitar na sua cama e vai olhar para cima e vai imaginar que você está numa rede espiritual, tá? Você vai com os olhos fechados imaginando que você está numa rede. E aquela rede vai balançando. Com o tempo, com uma semana, isso é tipo... Você vai sentir que você está balançando naquela rede. E aí você vai estar sendo preparada para a projeção astral e sim também fazer o melhor caminho com a espiritualidade. Uma das coisas, gente, que eu falo para vocês que hoje eu fumo o charuto ou o cachimbo que são... Eu aprendi no xamanismo que é a energia dos quatro elementos. O charuto, especialmente, eu uso em alguns exorcismos que eu trabalho com a energia dos quatro elementos. E isso é o que eu posso falar para você, que a espiritualidade ela te dá vários jeitos de você se encontrar com ela, até mesmo você tomando uma água, que foi o que eu falei no começo que eu fui tratado do distúrbio espiritual. A Elisa Gatti. E sobre os alimentos com essas interpéries? Será que vai subir o preço? Vai faltar? Como é que é? Faltar? Não vai, gente, porque, na verdade, o que eles estão fazendo para a gente é o jeito da gente acreditar que vai faltar para a gente fazer vários estoques e eles aumentarem uma fortuna e colocar o frete dos caminhoneiros lá embaixo e o combustível lá em cima. O que vai faltar para a gente é o que a gente falou, colocar esses corruptos fora de lá. A Claudete. Como reconhecer e identificar que somos ou fomos contratados? E como se libertar das obsessões e bloqueios para alcançar a plena consciência, despertar, como ativar e sair dos bloqueios? Uma das coisas que eu mesmo faço, gente, é sempre tomar banho de ervas. Eu tomo banho de ervas para me proteger contra os obsessores, para me proteger contra os bloqueios. Uma das coisas que eu tenho a mania de fazer é sempre ter um orgonite, um cristal perto da perto da minha cama. É sempre procurar conversar com Deus porque a gente fala faz uma oração. Não, gente, conversa com Deus. Conversa com Ele porque Ele sempre está te escutando. Você rezando, conversando, é a mesma pessoa. Como você criar um bloqueio? O bloqueio, gente, a partir da hora que você acreditar essa pessoa não tem força para me atrapalhar. essa energia que está querendo que eu vá sair da minha casa para ir beber, que eu vá usar alguma coisa que não posso, você tem que se bloquear e falar não vou fazer isso. E você querer. Quando uma pessoa me procura para ser ajudado, eu pergunto você confia em Deus? Você acredita em mim? A pessoa tem que acreditar. Porque eu dependo muito da pessoa. E eu pergunto você confia em você? Você sabia que as pessoas, a maioria demora quase cinco minutos para falar eu confio em mim? Por quê? O que falta é a pessoa se acreditar. A pergunta dessa vez é da Dulcinea. Dulcinea Souza. Alguma informação para caudas novas? Tem naves na Serra de Almas? Muitas, 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 muitas. Como tem nave nesse lugar? Meu Deus do céu. Gente, eu acho que aí nunca vi tanta nave preadiana e antariana como tem aí em caudas novas. Muita mesmo. E novas raças, viu? Tem as novas raças que estão por aí. Inclusive, os... a gente fala que é o... os dragões rosas, né? Que até eles estão muito perto da Karen agora, estão muito ajudando ela, os dragões rosa. Tem bastante aí em caudas novas. Odorim, você sai do corpo também? Muito! Inclusive, se você falar para mim, vem até aqui, eu aprendi no kardecismo o desdobramento e a projeção astral eu aprendi com o tempo. Você sai do corpo acordado? Oi? Você sai do seu corpo estando acordado? Acordado. Normal. Normal. Isso eu aprendi. Já teve alguma... Você aprende no kardec, né? A fazer o desdobramento. Já teve alguma experiência que você queira contar para nós aqui? Alguma experiência que te chamou a atenção? Que marcou? Olha, que marcou minha vida foram duas. Uma... Conta aí. E eu falei para vocês que eu tenho a mania de colocar perfume e eu sempre quando estou tratando da... tratando da filha da minha mulher que é... é uma pessoa amada demais, ela é demais, a Nicole é uma amada, sabe? Um dia ela chegou na minha casa e eu tenho essa mania de colocar sempre perfume, sabe? Eu gosto de estar cheiroso, atendendo as pessoas cheirosas. E ela falou, engraçado, esse cheiro que você está eu sinto na minha casa. Eu falei, ah, que de vez em quando sua mãe pede para mim benzer e ir até lá, ver como você está. e ela me falou, isso me emocionou no dia. E outra das coisas foi uma cliente que ela falou para mim, foi ontem mesmo, ela falou, nossa, eu estava aqui na minha casa e eu vi vários ciganos, vi você aqui antes de me atender e daqui a pouco eles saíram e aí eu senti um cheiro assim de perfume, sempre sou eu. Outras coisas que às vezes eu benzo a pessoa, estou benzendo as pessoas online, que elas pedem para benzer criança, benzer tudo, e a pessoa fala, estou sentindo o cheiro do seu cachimbo aqui. E aquilo tem me emocionado bastante, viu? São muitos relatos das pessoas que falam que sente o cheiro do meu cachimbo, longe sente o cheiro da ruda. Isso, Flávio, acontece bastante. Pode ver que eu me emociono toda vez que eu falo dessas coisas que é muito mesmo, sabe? A gente sente falta às vezes dos nossos filhos e às vezes a Karen mesmo, uma vez ela viajou, eu falei, meu amor, eu estou junto de você. Eu estou aí junto de você, estou do seu lado. E eu falava, pode ver que eu estou batendo a mão no seu ombro. E ela sentia eu bater a mão no ombro dela. A Rejane Vieira disse as novas linhagens alienígenas, quais delas ajudam de verdade o planeta e as pessoas daqui? Olha, tem uma linhagem nova, como eu disse, dos dragões que eles estão vindo com tudo aí, que eles são dragões rosa. alguns falam que são dragônianos, falaram até que dragônianos rosas, que eles vêm ajudar as pessoas, inclusive que a pessoa perguntou para mim, vai vir novas coisas para cuidar do nosso bem-estar? Sim, eles estão trazendo essa tecnologia nova para as pessoas, estão trazendo símbolos também, estão trazendo muitas pessoas recebendo símbolos, recebendo gráficos novos. outra raça também são seres azul marinho, bem clarinho mesmo, cor de água mesmo, mais ou menos a cor desse talco de velha aqui, que todo mundo ri da minha cara porque eu uso alma de flores no meu baralho, todo mundo fala que é talco de velha, eles são clarinhos que nem a parede do Flávio do Vale, bem clarinho, e esse, gente, estão ajudando na nossa alimentação, outros que já estão aí, na verdade, nós que não estamos aqui, são os seres que são árvores, que são os seres que são formato de árvores, formato de... Eles estão ajudando na parte da nossa terra, na parte da nossa alimentação, da nossa água, esses estão ajudando bastante, e os seres também que eles estão dentro da água doce também, eles são naves que elas saem à noite. Puxo o microfone mais perto de você e me diga uma coisa, você já foi chamado para alguma casa que nós compreendemos popularmente como mal-assombrada, onde rola aquela fenomenologia de poltergeist, pratos caindo, canela que abre... De ilícita! Coisa mais gostosa... Nossa, a coisa mais gostosa, gente, sabe que... uma cliente minha me procurou e ela me procurou por causa que tinha morrido o tio dela e ela falou preciso vender essa casa, preciso vender essa casa e ela falou que tinha os cachorros e ela ia dormir à noite lá. Aí ela chegou para mim e me ligou meia-noite, estava eu e a Karen, a gente estava... Ia dormir. Aí ela falou Dorinho, está jogando teira, está jogando os pratos, está jogando tudo aqui, os cachorros não para de latir. Eu falei, calma que eu vou em desdobramento aí. E eu fui em desdobramento, eu fui em desdobramento lá. Flávio, mas eu vou falar uma coisa só para você, estava jogando tudo. Aí eu tive que fazer o... realmente o exorcismo e eu tive que fazer o exorcismo na hora e essa mulher ela não conseguia se mexer e ela estava longe de mim. Eu estava aqui, ela estava em Itaquera, longe, eu estava aqui no Morumbi e ela falava para mim e ela falava, calma, calma. E eu falo para você, eu consegui fazer o desdobramento, ir até lá, que eu perguntaram também o desdobramento, estou respondendo as duas coisas e realmente lá jogava tudo dentro da casa e várias pessoas me chamam que realmente tem barulhos dentro da casa, pessoas que andam dentro da casa e eu vou até a casa fazer o exorcismo, sim. São chaves que são jogadas no chão, inclusive teve, eu estava conversando com a filha da minha mulher, a Nicole, a gente estava conversando e de repente dentro da casa dela mesmo jogou um negócio no chão e ela, como uma boa cardecista e uma boa aluna da carne, ela fez dar o exorcismo, eu fazendo daqui e o negócio foi embora também e aconteceu assim, como eu estou falando com você, aconteceu. Acontece muito disso, isso aí hoje não é tão assim coisa de novela não e coisa de filme, acontece. Você já fez algum ritual dentro de cemitérios, rituais espirituais, por exemplo, com algum guardião, algum exu? e cruzeiado? Não fiz, não fiz, não fiz não, não fiz pelo seguinte, as pessoas que fazem algum, não, veja bem gente, existe o guardião, os guardiões do cemitério que eles ficam ali, porque algumas pessoas vão lá, porque durante 45 dias fica o ectoprasma das pessoas que desencarnaram ali, e aí eles aproveitam aquele ectoprasma para fazer alguma coisa errada. Então, eu, Wagner, nunca fiz esse trabalho, nenhum tipo de trabalho dentro do cemitério. Nem uma velinha acendeu no cemitério? Não, 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 não tive essa vontade, não tive essa vontade e assim, minhas entidades não pediram para mim ir lá fazer nada a respeito disso, mas lógico, já tive vontade, não minto, de ir lá deixar no cruzeiro um buquê de rosas brancas e deixar um copo com água ali, né, e pedir naquele momento que proteja as pessoas, proteja a energia das pessoas, porque você está num cruzeiro, você pede luz. Isso eu tive vontade, mas não fiz, mas eu quero fazer, porque já falaram para mim, leva lá, e eu já tive essa intuição de levar no cruzeiro rosas branca e levar um copo com água e uma vela branca, isso já falaram para mim fazer, eu não fiz, mas eu tenho vontade de fazer, não para pedir nada de errado para as pessoas, mas pedir luz. você acha que é maior as visitas de entidades espirituais, de extraterrestres, ou é tudo a mesma coisa na sua interpretação, o que a pessoa tem que fazer para receber o auxílio, ou esse auxílio acontece sem a pessoa pedir, comente por favor sobre essa conexão, o contato extraterrestre espiritual das consciências com a pessoa que está aqui na Terra, nós encarnados? Olha, eu falo por mim, a gente tem, hoje eu tenho uma conexão, tanto com os extraterrestres, quanto com a espiritualidade, e eles trabalham todos juntos, como os extraterrestres usam entidades, preto velho, caboclos, e muitas pessoas falam que os preto velho e caboclo são extraterrestres, que eles trazem realmente as mensagens para as pessoas, hoje eu falo que você precisa ter uma conexão com você mesmo, e acreditar naquele momento que você está fazendo a coisa certa, e deixar a sua mente livre para ele trazer informação, lógico, sempre prestando atenção, se não é um obsessor se passando pelo extraterrestre, se passando pelo espírito de luz, sendo de não luz, então temos por isso que é sempre pedido para você, eu falo para as pessoas colocar um copo com água na sua casa sempre, quem mora em apartamento sempre tem um cristal e colocar para o seu anjo da guarda, e quando você sente que alguma coisa está errada, colocar um copo com água, colocar um pouco de açúcar e pedir para o seu anjo de guarda se aproximar, porque eu falo para as pessoas que quando tem magia, as pessoas fizeram magia para você, eles viraram o seu anjo da guarda, então eu tenho esse trabalho, ensino as pessoas a desvirar o anjo da guarda e também faço esse trabalho de desvirar o anjo da guarda da pessoa, porque a pessoa quando quer arruinar a sua vida, ela vira o seu anjo da guarda. Você ainda vê então os espíritos e os seres por toda parte, em qualquer lugar que você vá? Normal, 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 então normal a Karen fala, nossa, às vezes ela vem eu conversando sozinho e ela fica doida porque eu converso com os cachorros e os cachorros respondem, e eu fico fazendo como se eles estivessem respondendo, eu converso o dia inteiro, Flávio, eu sou um cara tagarelo, eu não consigo ficar sozinho. Ô Wagner Dorin, por que você acha que está na Terra vivendo essa experiência humana desta vez? Ah, eu falo para você, uma, que, gente, eu estava separado da Karen e eu tive, comecei a ver muitas luzes assim dentro da, dentro da casa que eu morava, eu morava eu e mais os meus cachorros, eu tinha na época eu acho que uns, uns quatro cachorros, três cachorros e três gatos, eu comecei a ver várias luzes lá e de repente a Karen, a gente estava separado, gente, ela mandou a amiga dela ligar para mim, a Liliane Felim, perguntar, como é que você está? Eu falei, ah, estou sentindo umas luzes aqui, gente, eu tive dois infartes e a Karen sentiu de longe, quase caiu, a gente era tão a conexão que a gente tinha e depois, gente, quando eu fui no médico que eu e a Karen tinha voltado, o médico tinha falado que eu tinha coração inchado, antes, quando eu fui fazer os dois infartes, e quando eu fui no médico, ele falou que eu nunca tive coração inchado, eu, durante dois anos, eu atendi lá no Garática, quinta-feira, eu falava para a pessoa traz um quilo de vela, eu atendi a pessoa com beijamento e aconselhamento espiritual, por quê? Eu vim nesse mundo para agradecer e ser grato, é que nem a última agora que eu, que eu faço, inclusive eu não voltei a fazer agora porque eu realmente não estava bem de saúde, não estava bem de saúde, que era coisa material, e, mas, essa troca, né, eu acho que eu vim para me pagar alguma coisa, eu sentia, Flávio, a Karen pode te falar, que eu falava para ela que eu não ia passar de dois mil, e aí, eu falei para ela, eles me pediram para mim começar atender gratuito e uma vez por semana e eu comecei esse trabalho meu de fazer o benzimento, pedir um quilo de vela porque você usa a vela para as pessoas mesmo, para acender para a pessoa, sabe, e algumas eu levava cesta básica, eu doava aquela cesta básica para as pessoas e eu vim nesse mundo para ajudar da melhor forma, como hoje fica muito difícil de você estar atendendo várias pessoas porque você tem que ter um funcionário, você tem que ter uma pessoa para ficar limpando o banheiro, tudo, então eu faço atendimentos coletivos de benzimento online e também limpezas energéticas online coletivas também, porque a gente tem que agradecer, se hoje eu estou aqui, gente, e eu vi que eu não iria durar até hoje, então eu sei que a minha caminhada também é aquela troca com as pessoas. Nós conversamos hoje com Wagner Dorin, considerações finais e se despeça da nossa audiência. Pessoal, eu vim aqui passar o que foi passado para mim, não peço para vocês acreditar em mim, mas peço para vocês acreditar em você peço para você olhar para dentro de você e analisar tudo o que eu passei e que pode se servir como algum sinal que a espiritualidade trouxe para você, para alguém na sua família, para você que foi tocado, eu quero agradecer esse carinho e oportunidade de estar de volta ao Flávio do Vale aqui e agradecer a Deus em primeiro lugar e depois a toda a minha família e a minha mulher que eu amo e aos meus cachorros que eu vou dormir daqui a pouco, gente, e dormem todos em cima da cama comigo, só não dormem a minha budogue porque a minha budogue, gente, ninguém consegue o ronco dela e dizer que sem vocês eu não estaria aqui porque eu amo cada um de vocês e um beijo no coração do Wagner Dorin e dessa família linda, estelar, cósmica, multidimensional e espiritual. Somos um, e essa é uma frase de um amigo nosso, o Marluz, somos um, e é uma palavra muito legal que ele fala, somos um, e eu não estou imitando ele, simplesmente estou falando que essa frase serve para a gente, nós somos um só, o nosso Deus é um só e você é um só. Beijo, gente, muito obrigado. Rebobinem a fita, assistam novamente o programa, chegou atrasado, é só rebobinar, muito grato pela sua presença, não esquece aí do comentário, o coraçãozinho será entregue para todos com muito amor e carinho, nós nos veremos amanhã às 20h30 no mesmo horário, um abraço de alma, namastê. e aí Obrigado.